A comissão especial examina o projeto de lei que visa, contra a nossa vontade e todo o nosso empenho, visa privatizar o setor elétrico em Minas Gerais. Também já estão conosco aqui na mesa a deputada federal Jô Moraes e o deputado federal Júlio Delgado. Eu agradeço a todos os deputados pela sua presença e convido também para integrar a nossa mesa o deputado estadual André Quintão, que também está aqui nos honrando com a sua presença. Nós convidamos também para entregar aqui à nossa mesa o ministro interino de Minas e Energia, no período de maio de 2007, janeiro de 2008, doutor Nelson José Ubner Moreira. Vamos convidar também para integrar à nossa mesa o presidente do sindicato dos eletricitários de Minas Gerais Furnas, Miguel Ângelo de Melo, o coordenador-geral do sindicato de Minas Gerais, o coordenador-geral do sindicato dos eletricitários de Minas Gerais, Jefferson Leandro Teixeira da Silva, o coordenador da Federação Nacional dos Urbanitários, Jumar de Souza Pinto, o diretor da Associação dos Empregados de Furnas, Vitor Costa, o diretor da Associação secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores, CUT-MG, Jairo Nogueira Filho, o representante, o integrante da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos do Barragens, MAB, Pablo Andrade Dias, o presidente do Conselho Regional dos Economistas de Minas Gerais, doutor Paulo Bretas, nós convido a todos para, de pé, prestarmos a nossa homenagem à pátria brasileira, ouvindo e cantando o hino nacional brasileiro. O que é 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 o que O Filho do Ipiranga Nessa igualdade Conseguimos conquistar Um braço forte Entre os seres Ó liberdade Desafia o nosso peito A própria morte Uma pátria amada Por a nada São Deus salve Brasil sonho e texto Um raio livre De amor e esperança A terra desce Sem o seu famoso céu A prisão e limpe A imagem do cruzeiro Respondece Gigante pela própria natureza As velhas fortes Vários do colosso E o teu futuro Espeja essa grandeza Terra adorada Entre outras mil É o Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste sol É o Brasil Pátria amada Brasil Vários do colos Padre amada Bas Frejenigen Fantasma Vários do co-scoque Tudo falam A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Convido também para integrar aqui a nossa mesa o deputado estadual e secretário-geral da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Rogério Correia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento todos da mesa aqui, em nome do Rogério Correia, nosso amigo, secretário-geral aqui da Assembleia Legislativa. O deputado Patrícia Ananias, que é o nosso colega de comissão, estamos juntos lá, debatendo o projeto da não privatização, porque nós não iremos permitir que isso passe no Congresso Nacional. Cumprimento todos da mesa. Cumprimento a nossa futura senadora Jô Moraes, Júlio Delgado, nosso amigo, e o deputado André Quintão, nosso colega também, aqui da Assembleia Legislativa e todos da mesa. Meus amigos, a minha fala, ela é bem objetiva. Estamos lá em Brasília, junto com todos os colegas que estão aqui, congressistas, Júlio Delgado, Jô Moraes, Patrícia Ananias e vários colegas de Minas Gerais, participam da comissão, onde está sendo debatido este projeto desnecessário para o país. Eu digo desnecessário porque eu tive a oportunidade de receber todos os funcionários, vários funcionários de vários sindicatos do Brasil inteiro e, em especial, de Furnas, onde nós debatemos profundamente os números apresentados pelo governo para justificar o injustificável. E, para tanto, as informações, elas são claras, públicas e transparentes. E os números que foram apresentados, nobre colegas da Assembleia, Rogério Corrêa, companheiros aqui de sindicato, associações, são números públicos. Eu fui informado aqui, que eu preciso informar também que eu sou presidente da Frente Parlamentar de Apoio a Furnas, contra a privatização de Furnas e contra a privatização do sistema Eletrobras. Mas, em especial, Furnas, quero parabenizar a associação, os sindicatos, em nome aqui do Vitor, que se faz presidente aqui, que representa os servidores de Furnas, os colaboradores de Furnas, nesta mesa. Então, é importante nós entendermos esse processo. A minha visão macroeconômica desse processo é um processo entreguista. Eles querem pegar o patrimônio do povo brasileiro, e usando aqui, em paralelo, para justificar Minas Gerais, Furnas, e entregar para os chineses. Eu estive no Lago de Furnas, algumas vezes, desde que esse processo iniciou, conversando com trabalhadores, conversando com representantes políticos, comerciários também, e setor da agricultura, ali da região do Lago de Furnas. E é interessante que vários chineses já foram lá e já falaram que aquele patrimônio ali, a partir de certa data, será deles. Poxa vida, que coisa macabra que está por detrás disso. Que coisa horrorosa, desrespeitosa com o povo brasileiro. Como que representantes de governo, porque os chineses que querem surrupiar o patrimônio do povo mineiro, deputado Patroso, eles trabalham para a estatal chinesa. Então, veja bem, eu me indignei muito com isso, Rogério Correia. Porque quem falou isso para esses chineses que estavam aqui? Respeito toda a nacionalidade. Mas esses cidadãos chineses que vieram aqui comeram a nossa comida, não é, Rogério? Comeram a traíra frita. Lá na região, até melhor a traíra frita, eu não vou dizer apenas de Minas Gerais, não, doutor Nelson, mas do mundo, vai lá que você vai ver, que povo bom. Faz uma traíra com pirãozinho, com a batata frita, Júlio, uma delícia. E lá, Júlio, comendo o nosso pirão, comendo a nossa traíra, deputado André Quintal. Estavam lá batendo no peito que aquele lagão, como eu estava falando, tinha um tradutor lá, ele sempre falava, aquele lagão ali já é nosso. Que aquela traíra ali, eles estavam querendo botar um morro chinês nela. Eu falei, puxa vida, não é possível. Será que nós, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, nosso governador, Fernando Pimentel, toda a Assembleia, será que nós vamos permitir isso? Não vamos não, gente. Você que está nos vendo aqui, está na audiência, você que está vendo a TV Assembleia, nós não vamos permitir. Porque, além de querer tomar o patrimônio do povo mineiro e do povo brasileiro, não querem pagar nada. Porque, para construir esse patrimônio, se fosse fazer o preço de hoje, não ficaria menos de 400 bilhões de reais. E o número que quer entregar o patrimônio do povo brasileiro, o seu patrimônio, falando, deputado Patrôs, menos de 20 bilhões de reais. Então, a conta não fecha. Falaram em 12. Eu já tenho menino, a minha menininha mais nova tem 10 anos. Eu botei ela para fazer essa conta, ela falou, uai, papai, não é possível aí. Esse trem aqui tem alguma coisa errada nessa conta aqui. Eu falei, tem sim, filhinha. Tem roubo, bandidagem, para não falar um palavrão aqui. E nós não vamos permitir isso. Nós vamos debater eternamente, porque a democracia nos obriga a debater. Se for necessário ir para o voto, nós vamos ganhar no voto. Se for necessário ir para a luta, para a guerra, nós vamos para a guerra, Rogério. Porque nós só temos voz, força política, que é muito. Mas nós temos o apoio do povo mineiro, quando fala de furnas. Itamar Franco, há 20 anos atrás, fez o mesmo que vocês estão fazendo e nós estamos fazendo aqui. Disse não à época da privatização de furnas. E é isso que nós estamos falando aqui. E querem pagar menos de 20, e vão receber em troca, minha gente, mais de 37 milhões de reais. E não querem nem pagar, porque eles vão receber. E tem uma conta a ser recebida para isso, Jô. Então, nós não vamos permitir. Nós temos aqui pessoas altamente qualificadas, que vão falar de números para vocês, com apresentações. A minha fala aqui é de indignação como cidadão mineiro, como parlamentar de Minas Gerais. E estamos lá, em Brasília, Rogério, para a gente dizer não à privatização de furnas, não à privatização da Eletrobras. Amanhã nós teremos uma audiência pública para mostrar que tem alternativa, sim. Nós estaremos lá propondo outras maneiras adequadas de abertura de capital das subsidiárias. e furnas dá lucro, furnas não dá prejuízo. Então, vamos preservar o patrimônio do povo brasileiro, patroos. A minha fala inicial é essa. E espero que, através das apresentações, esse material seja entregue para todos os deputados estaduais, para o nosso governador, para o Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Aqui, pelo trabalho do pessoal que preparou esse evento, cabe a mim agora fazer uma saudação a todas as pessoas aqui presentes. Quero saudar as pessoas que vieram aqui manifestar a sua solidariedade a essa luta em prol do Brasil, lideranças e militantes dos movimentos sociais, aos quais eu presto minha homenagem à pessoa do Jocely, também do movimento de atingidos por barragens. Quero também registrar aqui a presença de um ex-deputado estadual, cumpriu aqui nessa casa dois mandatos, que é o nosso ex-deputado, fraterno amigo, companheiro Marcos Helênio, também aqui presente. Quero saudar todas as pessoas que compõem aqui a nossa mesa, que eu já tive a oportunidade de mencionar quando nós formamos esta mesa. Quero, portanto, saudá-los e a todos e a todas. Aqui só mesmo a Jô, hein? Uma única mulher, uma mulher, é, aqui. Quero prestar a todos, especificamente a deputada João Moraes, as minhas homenagens, agradecer também a presença. Eu estou falando também aqui como segundo vice-presidente da Comissão Especial, que examina o projeto de lei 9.463, de 2018, que, numa linguagem metafórica, dispõe sobre a desestatização das centrais elétricas brasileiras da Eletrobras. Não é desestatização. Nós estamos resistindo à privatização da Eletrobras e à privatização de furnas. Essa luta que nós estamos travando na Câmara dos Deputados, lá nós estamos fazendo várias reuniões, audiências públicas, o doutor Leão já esteve conosco lá, inclusive. Eu penso que é uma luta em prol do nosso país. Como nós sabemos, a energia elétrica é um bem fundamental à vida. Existe um espaço para o setor privado. A iniciativa privada cumpre um papel importante no desenvolvimento do nosso país. Agora, existem bens e serviços que estão diretamente relacionados com a vida, com o bem comum, com o interesse público, com o projeto nacional. A luz que ilumina as nossas casas, as nossas ruas, praças, a luz que ilumina as nossas escolas, hospitais, postos de saúde, a luz que possibilita o nosso desenvolvimento industrial, comercial, o desenvolvimento da agropecuária, do setor de serviços, gerando trabalho, emprego, abrindo possibilidades de uma vida melhor e mais digna para o nosso povo, essa luz não é um bem de mercado. Ela não pode estar subordinada à lei do lucro, porque é um bem público. Privatizando a luz elétrica, vai ter eletricidade quem puder pagar e vai se tornar um bem fundado no ganho. E nós sabemos que existem bens e serviços que não podem estar relacionados unicamente ao ganho, ao lucro, porque são bens essenciais, como nós afirmamos, a uma vida digna. Eu quero dar um testemunho também aqui, eu já fiz na Câmara dos Deputados, em uma das nossas reuniões, eu fui criado na Roça, sou menino da Roça, do sertão de Minas, Bocaiúva, passei uma boa parte da minha infância morando na Roça. Eu vivi um período da minha infância, e mesmo da minha adolescência, na fazenda do meu pai não tinha luz elétrica. Então eu aprendi, eu li muito com lamparinda e lampião. E tomei muito banho de bacia. E justamente na época em que eu nasci, em 1952, governava Minas Gerais o então governador Juscelino Kubitschek, que começou então a implementar a CEMIG. Muitos anos depois, eu tive a oportunidade de fazer uma longa viagem de avião por Minas Gerais, à noite de avião, e deu para perceber claramente que Minas era um estado iluminado. Luz elétrica por todo canto. Nos municípios, nos distritos, na zona rural, nas comunidades. Claro, se não fosse a CEMIG, nós não teríamos isso em Minas Gerais. Se estivesse nas mãos do setor privado, nós não teríamos. Porque eles iam colocar luz elétrica ali somente onde houvesse ganho, lucro, retorno financeiro. E nenhum compromisso com o desenvolvimento regional, com o desenvolvimento territorial, com o bem-estar das populações das nossas minas e dos nossos gerais, das minas e das minas gerais. Esse é um depoimento importante que nós tivemos. O deputado Leonardo Quintão aqui lembrou bem o testemunho que foi dado pelo então governador e ex-presidente Tamar Franco, na resistência a uma tentativa de privatização de furnas. Houve um início de privatização da CEMIG, aqui não vai nenhuma crítica pessoal, gente, é um registro histórico, no governo Eduardo Azeredo, quando foi feita uma parte da CEMIG, que foi entregue ao setor privado. E com o governador Itamar Franco, nós começamos a reverter esse quadro, exatamente para preservar a CEMIG para Minas Gerais. Deixando claro, inclusive, que a questão, essa compreensão da importância pública do setor elétrico é super partidária. Por isso que eu fiz questão de mencionar políticos aqui, estadistas, não diretamente vinculados ao meu partido, no caso do presidente Juscelino, muito anterior, inclusive. Mas é importante nós lembrarmos isso. A questão da energia elétrica diz respeito ao projeto nacional, diz respeito à soberania do nosso país. E nós sabemos também que o setor elétrico no Brasil tem como referência fundamental as hidroelétricas, a água. Então, privatizar o setor elétrico no Brasil, indiretamente, é privatizar as nossas águas, os nossos recursos hídricos. E nós sabemos que a água, além de ser um bem sagrado, essencial à vida, um bem fundamental para promover a vida e o desenvolvimento das comunidades e do nosso país, nós sabemos que a água hoje é perigosamente um bem escasso, que deve ser preservada e protegida com todo carinho e todo cuidado, inclusive pensando nas gerações futuras. nós temos que reafirmar também o nosso compromisso com as gerações presentes e com as gerações futuras. Não é, doutor Carlos Catebe? O senhor que trabalha tão bonito com a infância e a juventude pobre, na perspectiva de abrir a elas possibilidades, nós temos que ter um compromisso também com as meninas e os meninos que estão a caminho, que estão chegando, que vão vir. Que Brasil, que pátria! Nós vamos deixar para eles? Ainda, diretamente ligada à questão da água, nós temos a questão da biodiversidade, dos nossos recursos naturais, dos nossos ecossistemas. Nós temos que pensar de uma maneira integral o desenvolvimento do nosso país. A dimensão econômica, sim, fundamental para produzir riquezas, mas também a dimensão social, a dimensão ambiental, a dimensão cultural, a dimensão dos valores. O que nós queremos para construirmos uma vida melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos e para os netos, os nossos netos? Então, em nome dessa luta que nós estamos aqui. Eu quero agradecer a presença de cada uma, de cada um, e pedir às pessoas aqui presentes que nós multipliquemos essa luta. Nós vamos impedir a privatização da Eletrobras, de Furnas, vamos impedir a privatização do sistema elétrico brasileiro, vamos impedir a privatização das nossas águas, das nossas nascentes, se a sociedade brasileira se mobilizar, como estamos fazendo aqui. Então, é fundamental nós levarmos essa luta às universidades, às igrejas, às escolas, aos movimentos sociais, às entidades representativas, sindicais, de empresários e de trabalhadores, mobilizarmos a juventude com a sua energia, com a sua força, para impedirmos esse retrocesso lamentável que fere grave e profundamente se ocorrer, e se Deus quiser, com a nossa força, com o nosso trabalho, com a nossa luta, não vai ocorrer. Nós vamos impedir a privatização da Eletrobras. Muito obrigado. Eu recebi aqui, gente, do nosso cerimonial, a relação dos convidados que vão falar, pela ordem, os parlamentares, depois os movimentos sociais. A primeira é a deputada Jô Moraes. Boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar nosso vice-presidente da Comissão Especial, que acompanha em Brasília e conduz em Brasília os debates sobre esta resistência. Queria dizer, deputado Patrúz, que foi fundamental o seu requerimento e a insistência em que se levasse aos estados, particularmente aos estados de Minas Gerais, esta audiência pública. porque nós estamos na iminência da apresentação por parte do relator do seu relatório. Ele anunciava na última reunião da comissão que o apresentaria no dia 8, amanhã. E esta resistência em cada estado passa a ser fundamental. Queria fazer três registros, presidente Patrúz. Em primeiro lugar, a necessidade de compreendermos e da sociedade compreender que o debate que nós estamos fazendo não é um debate se uma empresa pode ser privada ou não, se o setor privado tem espaço ou não. Nós estamos discutindo os problemas relativos à segurança energética de nosso país. Nós estamos discutindo os problemas relativos à soberania nacional de nosso país. e estamos discutindo como resultante disso se cada brasileiro e cada brasileira terá acesso à luz em sua casa. Este é o debate essencial, porque se nós não compreendermos essa questão de que a privatização do mais importante sistema elétrico de nosso país significa uma ameaça à segurança energética, nós não resistiremos. Queria dizer que o debate sobre segurança energética não se restringe ao problema da energia elétrica decorrente dos recursos hidrelétricos, ela se destina sobretudo a compreender que nós temos que construir um projeto energético para o país que envolva todas as fontes, inclusive as fontes renováveis. E este debate é que deve orientar toda a construção de um projeto para o país. Queria dizer aos senhores e senhoras que nós tivemos uma série de depoimentos lá em Brasília, inclusive do Ministério de Minas e Energia, de setores de especialistas, e nós estamos claramente percebendo de que o resultante da privatização será sentido na casa de cada brasileiro e cada brasileiro, porque o aumento das tarifas foi uma decorrência da análise por parte dos especialistas daquilo que vai ser a venda desse setor. Por último, deputado Patruz, presidente dessa audiência pública, eu escutei de Ribeirinhos do São Francisco dizendo mas, olha, estão dizendo aí que as águas do São Francisco nós vamos ter que pagar. E, escutei na comissão especial da Câmara dos Deputados, de um parlamentar, pagarão sim, porque o projeto de revitalização do São Francisco exigirá investimentos e investimentos que exigirão retorno. então as águas do velho Chico também, para serem ofertadas, terão que ser pagas. Por isso que nós estamos no momento e acho que de muita atenção, deputado Patruz, porque também a comissão que analisa a medida provisória foi alterada por pressão da base do governo para um projeto que tinha cinco artigos, chegar a 20 e ser absorvido mecanismos que podem precipitar e prescindir até da votação do projeto que nós estamos acompanhando. Escutei e quero dizer que a resistência de vocês é muito importante, porque escutei de um deputado, deputado Leonardo da base do governo mineiro que me disse numa conversa Jô, eu não poderei votar neste projeto porque eu tenho certeza que eu não poderei mais caminhar nas ruas de Minas Gerais se por acaso tiver a ousadia e a disfarçatez de trair o povo mineiro e votar pela privatização. Digo isso para concluir falando que esta resistência passa a ser fundamental. Existem setores em todo o Brasil, particularmente dos setores do Nordeste, que a pressão está tornando eficaz o posicionamento de deputados da Paraíba, de Pernambuco, da Bahia, que chegaram a dizer isto não é matéria a ser votada em ano eleitoral, porque o povo vai cobrar o meu voto. Por isso que este debate é fundamental e Minas, com certeza, se em algum momento teve, a partir da iniciativa do seu governador Itamar Franco, a coragem de cercar as águas de Furnas para defendê-la com o cerco da polícia militar, sem dúvida nenhuma, o povo mineiro saberá cercar suas águas para defender o seu futuro, resistindo sempre contra a privatização da eletrobrás. Muito obrigado, muito obrigado, deputada Jô. Eu passo agora a palavra ao deputado Júlio Delgado. Boa tarde a todos. eu vou também já adiantar o assunto, porque todos já foram nominados pelo Léo e pelo Patrus, e dizer, porque na fala dos colegas que me antecederam e que a gente vai só concordando, a gente vai lembrando as histórias que vivemos na Câmara e tão boas e de tanta luta que a gente ainda tem, que a gente tem que colocar aqui, e eu queria pontuar isso com os amigos, com o público, que eu acho que pode reverberar isso, porque os que aqui não vieram, muito mais importante, porque essa luta não é luta só dos que estão dentro dessa sala, é uma luta de Minas Gerais, é uma luta do povo mineiro, é uma luta do povo brasileiro, e isso está na iminência de acontecer, como a Jô acabou de falar. É um projeto e mais ousado ainda uma medida provisória. Eu sou líder do PSB na Câmara dos Deputados, e nós juntamos os líderes da minoria e já compactuamos. Às vezes as pessoas não entendem e falam, como o jornal deu ontem, é porque a Câmara está parada, não vota projeto polêmico, não vota porque nós não queremos que vote para não chegar na medida provisória de privatização da Eletrobras. Fica lá discutindo cadastro positivo, discutindo até pré-sal, coisas que são superficiais, porque o tal fundo social do pré-sal não se viabilizou pela própria inviabilidade do pré-sal, e a gente fica resistindo a isso, porque é dessas matérias, que são matérias realmente importantes, mas muito menos importantes do que o índice da medida provisória que chegará se a gente não segurar, quase que ir na pancada. Nós transformamos, senhores e senhoras, aqui nessa tarde. A questão da Eletrobras, ela entrou na pauta substituindo a luta que nós tínhamos contra a reforma da Previdência. Como o governo não tinha coragem de bancar a reforma da Previdência, que não tinha número para aprovar, saiu com aquela saída honrosa de intervenção no Rio de Janeiro para não votar a reforma, para falar que não tinham sido derrotados na pauta. E nós, da oposição, colocamos a Eletrobras na substituição. A nossa luta deixou de ser, graças a Deus, porque não foi votada aquela proposta indecorosa, mas passou a ser a questão de não deixar votar a privatização da Eletrobras, seja pela medida provisória, seja pela comissão. A comissão, nós temos a luta de bravos companheiros aqui que estão presentes. O Pratuz, em se diga, eu faço essa honra em todo momento. A gente chama por distinção e por torcida da Jô de Senadora, mas eu queria muito, o Hernando fala que a gente tem que renovar na política, tirar o tradicionalismo político e tirar as pessoas, porque a gente tem que botar gente nova. Quem dera, se nós tivéssemos, a oportunidade dessa eleição, agora em 2018, botar alguém que não é novo, mas que tem experiência, que tem conhecimento para ser governador de Minas Gerais, como é Patruz Ananias. Essa é a torcida que a gente tem. Não pode fazer, porque está preso à questão dos nossos partidos, dos nossos desejos, mas eu me colocaria como honroso e partilhando da caminhada, ele sabe disso, porque já testemunhei isso outras vezes, falando isso, porque reconhecemos nele um papel ímpar de uma pessoa que está na política para o bem, para fazer o bem e para o bem das pessoas que a gente reconhece. Enquanto você falava, Patruz, da questão que pode acontecer com o bem da água, com o bem da energia, eu me lembrava aqui quando nós lutamos contra a privatização do setor de telecomunicações. Há dez anos atrás, amigos, nós éramos solicitados, eu, Leonardo, Jô, aí no interiorzão de Minas, nos lugares que o Patruz falou e que eu rodei também para o Comercinho esse final de semana, deputado, arruma aqui para nós um orelhão. Aquelas comunidades que não tinham acesso por extensão de telefonia, que já era acessível em Belo Horizonte e nos grandes centros, chegavam às comunidades rurais como não tinham acesso, porque por ali chegaria a internet e outras coisas, arruma para a gente um orelhão, um orelhão aqui para a comunidade rural. Hoje o orelhão virou assunto jurássico, pré-histórico, virou peça de museu, ninguém mais reivindica, porque não tem mais, sabe por quê? Porque depois que privatizou, o setor das teles se preocupa só em obter lucro, não tem mais a visão social, deixou de ter há muito tempo. a gente vê aqui uma antena aqui em Belo Horizonte compartilhada por todas as empresas de telefonia e a gente não vê uma antena colocada lá no interior, porque na hora o cara, quando a gente vai pedir agora a instalação da torre, não é, Ju? Eles falam com a gente assim, qual que é a população? Qual que é a renda? Quantas pessoas moram lá? Para ver se tem interesse, se não tiver 500 pessoas morando naquela comunidade, que era a interligação que tinha, não tem interesse, nós vamos vender só 500 celulares, isso não tem retorno para nós, e geralmente pré-pago. Isso aconteceu há menos de 10 anos, vai acontecer com energia a mesma coisa, não tenho dúvida que os clarões que nós vimos e que o Patrus viu sobrevoando Minas Gerais, todos nós vimos, toda vez que a gente viaja à noite de Belo Horizonte para cá, já é um clarão só tirando a parte da represa de Três Marias, isso vai sendo reduzido se isso acontecer. E para isso, nós temos alguns movimentos. o PSB, eu quero dizer aqui para os senhores, o Patrus sabe disso, que nós temos valorosos companheiros na comissão, eu só não fui para a comissão porque na pessoa de líder eu posso estar a qualquer momento e o Patrus sabe disso, mas nós colocamos dois companheiros que tinham esse comprometimento, que é o companheiro Danilo Cabral lá de Pernambuco que luta pela questão da Chesf e o companheiro Alessandro Molon do Rio de Janeiro e através da nossa bancada nós apresentamos dois projetos que estão aí na boquinha para a gente pressionar o Rodrigo Maia para votar. Um, teve a relatoria e a aprovação do Patrus e nossa rapidamente na CCJ que foi a questão de um plebiscito ou referendo para discutir se a Eletrobras foi privatizada. Se o Rodrigo quiser ele pode botar na pauta na semana que vem, quarta-feira agora, porque está pronto para a pauta, nós já aprovamos na comissão de Constituição e Justiça. Um outro projeto que o Danilo apresentou fruto da discussão com a nossa bancada é que no ano eleitoral, no último ano de governo, seja qualquer governo, é proibida a privatização do setor que for, que o cara privatiza para ter dinheiro para poder pagar os déficits dele para depois deixar o rombo para o próximo governador. Esses são os projetos de iniciativa do PSB que estão lá tramitando na casa prontos para serem votados, amigos. São causas que nós temos que abraçar de forma mais rápida para evitar que esse mal aconteça. Eu quero deixar claro aqui que a posição do PSB é uma posição definitiva. não tem volta. O ano passado nós tivemos um movimento com relação a quatro usinas da CEMIG, vocês lembram disso? E foram privatizadas. Então, foi muito estardalhaço quando chegou lá na Câmara e na hora que chegou a privatização ela aconteceu. E para compensar a bancada mineira, um grupo desses que não estão aqui foram chamados lá no Palácio daqueles que votaram contra as duas denúncias do seu Temer para serem aquinhados, para serem prestigiados com o valor de emendas que eles vão nesses municípios distribuir recursos para fazer obrinha, para disputar com nós que não temos isso, porque receberam um valor para poder deixar uma compensação pelos seus votos, mas para poder deixar que as usinas fossem vendidas. E o PSB também teve uma ação contra o decreto de privatização da Eleitor Brás, mas essa é uma questão da justiça que não está afeta a nossa questão, por isso que eu não posso aqui colocar como uma ação que dependa da ação dos parlamentares. Mas eu estava voltando a falar, Léo, só para você firmar com a sua turma que eu sei que nessa está com a gente, não é 12, nem 20, nem 30, nem 40, nem 50, nós somos contra a privatização da Eleitor Brás o preço que for, não tem dinheiro que pague isso, não dá para falar que se pagar 20, resolve, se pagar 30, resolve, não resolve, o PSB votará contra em qualquer situação os seus 27 deputados, essa é uma questão para nós que é a questão principal, não tem como a gente negociar com isso, se a gente colocar como termo de comparação para vocês colocarem aí, alguém já ouviu falar, porque lá na Paraíba, ali na rua Paraíba tem uma, aquela rede de fogo de chão já ouviu falar? parece que tem 20 churrascarias no mundo, algumas no Brasil e outras nos Estados Unidos, essa rede, Patrícia, foi vendida por 7 bi, uma rede de churrascaria foi vendida por 7 bi, e eles querem dar o sistema eletro-brasileiro por 12, por 15, por 20, isso não existe, isso é raciocínio para quem não quer falar a verdade para as pessoas, aí eu via defender a privatização contra a Petrobras e a Eletrobras, isso ali, amigos, que o Sindipeto colocou, está na carta testamento de Getúlio, o Patrícia Abdius que veio me cumprimentar porque eu fiz essa fala lá em Brasília, Getúlio Vargas já em 1950 pontuou duas empresas, Eletrobras e Petrobras, como patrimônio do povo brasileiro, isso na década era de 50 e hoje tem gente querendo fazer. País mais capitalista do mundo, o maior, o símbolo, o capital, Estados Unidos e a China que veio aqui comprar as nossas usinas da CEMIG e a China que agora quer comprar o lagão que o Léo falou aí, é dito socialista. Então, o maior capitalista e o maior socialista do mundo, os dois, o setor de energia é estatal, porque é estratégico, mas os dois disputam vir comprar do nosso país aquilo que para nós é fundamental. Então, a gente tem uma luta, um compromisso, claro, junto com toda essa causa aqui que repercute em outras ações. Antes de terminar, eu queria cumprimentar o José Lê aqui que é do movimento de barragem que a gente tem uma luta agora constante lá em Congonhas com relação à Casa de Pedra e o risco que isso pode acontecer, fazendo um alerta aqui com relação ao que já aconteceu aqui em Minas há dois anos e meio, até hoje a gente não tem solução. Enquanto a gente não soluciona o problema mais grave de danos causados, a gente está querendo criar um outro problema que vai trazer muito mais dano para o povo de Minas Gerais. Essa saudação rápida que eu ia colocar aqui em nome do PSB, dizendo que nós temos que firmar a pileira com relação a isso. Da nossa parte, não tem transgigência, não tem chamar para negociar, não tem compensação a ser dada porque é uma emenda que possa ser oferecida para deputado poder ser favorável a isso. A luta tem que ser forte daqui por diante para que a gente possa impedir que isso aconteça via projeto ou medida provisória. Então, se eventualmente virem que a gente está atuando ou que a Câmara está paralisada, vocês podem ter certeza que tem alguém que está trabalhando muito para que ela esteja paralisada, para a gente não deixar votar esses projetos que só vão fazer mal para o povo mineiro e para o povo brasileiro. muito obrigado. Agradeço aqui em nome da mesa e dos presentes a participação do deputado Júlio Delgado. Eu quero também anunciar a presença aqui entre nós do Leopoldino Martins, do Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais, do Sindipetro, e do Agildo Meirelles, diretor da Associação de Aposentados de Furnas. Recebemos também aqui uma mensagem do doutor Ricardo Medeiros, presidente de Furnas Centrais Elétricas, justificando a sua ausência e desejando êxito ao nosso evento. O êxito do nosso evento é a não privatização de Furnas e da Eletrobras. Eu passo agora a palavra ao deputado Rogério Correia, que já está aqui conosco. Obrigado, deputado Patruz Ananias. É um prazer receber aqui na nossa Assembleia Legislativa como primeiro secretário esta comissão da Câmara Federal e saudar, portanto, os nossos deputados aqui presentes, deputada Jô Moraes, Júlio Delgado, Leonardo Quintão, Patruz Ananias. Tenho certeza que a tarefa de vocês é muito importante. Quero parabenizá-los pela resistência a esse sistema de privatização que está sendo posta para a Eletrobras e, com certeza, algo que contará com apoio popular, necessário, até porque a missão de vocês eu sei que é árdua. Estão disputando quem privatiza a Eletrobras. Rodrigo Maia, como presidente da Câmara, infelizmente, temos que dizer que já se colocou favorável a isso e quer fazer com que este assunto seja pautado e votado na Câmara Federal e, por isso, a obstrução dita aqui pelo deputado Júlio Delgado é fundamental, mas também Moreira Franco, que foi escalado agora para participar do processo de privataria da Eletrobras. Imagine, Moreira Franco e Rodrigo Maia disputando quem privatiza a Eletrobras a mando do Capital Financeiro Internacional e do Temer, vocês terão, de fato, muito trabalho, patrúzio, e nós estamos com vocês. Aqui na Assembleia Legislativa quase todos os deputados assinaram a frente contra a privatização de fornos. E é bom lembrar que todos assinaram também contra a venda das usinas da CEMIG. Nós não conseguimos impedir, mas demonstrou que é possível fazer uma frente mais ampla para defender a Eletrobras, assim como fizemos para defender as usinas da CEMIG. Foi lembrado aqui a figura do ex-governador Itamar Franco. Eu, na época, era líder do Partido dos Trabalhadores aqui na Assembleia e participei deste momento histórico de frente ampla contra a privatização de fornos. Me lembro que fizemos um ato público lá no Lago de Furnas com a presença de Júlio Aureliano Chaves, João Moraes, com certeza, estava presente, não lembro se Júlio Delgado, mas foi uma frente ampla que nós fizemos, que tinha desde a convergência socialista ao DEM, e nós conseguimos, naquela época, era a convergência socialista, hoje o PSTU, até o DEM, e nós fizemos um ato com o governador Itamar Franco à frente, onde ele disse que até romper o DIC de Furnas, ele faria para evitar a privataria que Fernando Henrique Cardoso e os tucanos queriam fazer naquele momento. Nós fomos vitoriosos, eu depois fui vice-líder do governador Itamar Franco aqui na Assembleia Legislativa, e nós conseguimos impedir aquele momento. Hoje, eu acho que a situação, infelizmente, ainda é mais complexa e mais difícil, porque há uma unidade dos setores das elites dominantes brasileiras com este golpe que está instituído no Brasil. A presidenta Dilma não foi retirada por ser a presidenta Dilma, nem o presidente Lula está preso por ser o presidente Lula. Eles estão, o Lula, preso e a presidenta Dilma deposta, porque era necessário que as elites dominantes do Brasil fizessem a privataria e fizessem a entrega da soberania nacional. O petróleo já está indo, não pelas mãos ainda da privatização da Petrobras, mas por mudar o modo da partilha, por fatiar a venda da Petrobras. São trilhões. Numa noitada, a maioria dos deputados, não são os que estão aqui federais, até isentaram de um trilhão de impostos as empresas que vão fazer exploração de petróleo. São trilhões que estão em jogo só no caso da Petrobras e do petróleo do pré-sal. O golpe foi dado de olho nesse pré-sal. As bombas jogadas na Síria são de olho no petróleo também árabe que está lá. Portanto, para minimizar a crise do capitalismo, as elites financeiras internacionais, os países capitalistas centrais, estão de olho na matéria-prima da América Latina, da África, dos países árabes. e isto em relação ao petróleo. Imagine quantos trilhões não serão em relação à energia, por isso, a luta dos deputados que estão aqui e que vieram é fundamental, merece todos os nossos parabéns e a nossa unidade em torno de vocês, porque eletrobras também são trilhões e a quebra da soberania na América Latina passa pela quebra da soberania do Brasil. A eletrobras está nesse cálculo, a água está nesse cálculo. O colega de vocês no Senado, Tárcio Ereissat, tem um projeto de lei que outro dia eu tive a infelicidade de ler para conhecer, que ele cria o mercado das águas. As águas servirão agora como mercadoria, terão lotes, inclusive a previsão de um lote, Patrus, do Rio São Francisco, e que poderá ser vendido e explorado, por exemplo, para as grandes empresas do campo, as empresas agrícolas, junto com latifúndios, poderem fazer irrigação das águas de São Francisco, que elas poderão ser vendidas, inclusive onde o presidente Lula heroicamente fez o canal no Nordeste, aquilo poderá estar à venda para essas grandes empresas. Fora as águas minerais, onde a Coca-Cola, Perrier, Nestlé, já disputam o lote que será também privatizado. a floresta amazônica por pouco não ia. Então, a quebra da soberania que foi dita aqui pelo Patrus e pelos deputados, pelo Júlio Delgado, a Jô, é real. Uma etapa do golpe é a quebra da soberania. A outra, Jô Moraes, é o desmanche do Estado, congelar por 20 anos, como fizeram alguns deputados, a maioria dos deputados federais, não os que estão aqui, todos aqui votaram o contrário, mas que fizeram o congelamento por 20 anos da verba de educação, saúde, assistência social, imagina, é pegar a Constituição de 88, modificá-la e não dar a função do Estado. É a segunda questão do golpe, é, portanto, o desmanche do Estado. E o terceiro, a retirada de direitos. Aí a reforma trabalhista, Júlio Delgado lembrou de Getúlio Vargas, isso mesmo, Getúlio Vargas, aliás, fez as leis trabalhistas, Getúlio Vargas fundou a Eletrobras, a Petrobras, acabou com um tiro no peito, denunciado de ladrão, assim como Juscelino também foi denunciado como ladrão, diziam até que Juscelino tinha um triplex no Rio, é muito engraçado, não fosse trágico, seria irônico como se repete essas questões. Então, pessoal, eu digo que a tarefa agora é mais difícil do que foi quando Itamar Franco conseguiu barrar a venda de Fulham, porque agora estão mais articulados em torno de um golpe, com o STF contudo, como disse um dos senadores, e o STF se finge de morto, a justiça se finge de morta, permite que um governo que está uma camarilha de corruptos prossiga num processo de privataria no Brasil. Aqui em Minas, e eu termino, tem uma outra dor que nos é muito cara ao discutir essa questão de privataria, que é o minério, depois da dor que nós tivemos em Mariana, onde a Vale, que não é mais a Vale do Rio Doce, permitiu, com a sede de lucro, fazer com que se rompesse o DIC e o Rio Doce recebesse toda aquela lama que até hoje suja o Rio e suja a imagem de Minas Gerais do Brasil no mundo. Então, patruas, a luta de vocês é heróica, vocês estão de parabéns, sejam muito bem-vindos aqui, gostei muito de saber que vocês estão com essa garra toda para evitar essa privataria. Eu tenho também otimismo, acho que nós vamos conseguir, mas é preciso dizer ao povo brasileiro, ao povo mineiro, não é uma tarefa fácil, é preciso muita luta. Um grande abraço, parabéns à Câmara Federal. Obrigado, deputado Rogério Correia. Eu quero anunciar também aqui, antes de passar para o deputado André Quintão, a presença do Agildo Meirelles, diretor da Associação de Aposentados de Furnas, deixa eu fazer, eu não sei, estou trocando aqui a... anunciar a presença de Fernando Ribeiro, diretor do Sindicato dos Engenheiros do Estado de Minas Gerais, doutor Carlos Katebe, diretor da Associação Profissionalizante do Menor, e a presença, já havia anunciado também, reitero com muita alegria, Jocely Andréoli, do MAB. E com a palavra, o deputado estadual, André Quintão. Bem, boa tarde a todas, a todos, também, assim como fez o deputado Rogério, saudar a comissão especial pela realização dessa atividade, desse importante encontro aqui em Minas Gerais, particularmente, os deputados e deputada aqui presentes, deputada João Moraes, deputado Júlio Delgado, deputado e vice-presidente Patruz Ananias, deputado Leonardo Quintão, mostrando que há uma forte ação contrária a esse processo por parte dos nossos representantes mineiros e mineiras, estender o cumprimento aos convidados e convidadas da mesa e aqui também da plateia. O deputado Rogério Corrêa já mencionou, a Assembleia está acompanhando de perto esse processo, no caso específico de Furnas, inclusive, com uma frente parlamentar própria, coordenada pelo deputado estadual Emidinho Madeira, a Comissão de Minas e Energia também, presidida pelo deputado João Vitor, tem acompanhado esse processo e hoje aqui nessa realização de audiência. Eu queria aqui destacar, como vários já fizeram, a tentativa da privatização do sistema Eletrobras faz parte de uma estratégia maior, uma estratégia de desmonte de políticas públicas, uma estratégia de dilapidação do patrimônio público e, em última instância, uma estratégia que enfraquece os pilares da soberania nacional. Nós sabemos que, principalmente, a entrega de serviços que dizem respeito à energia e à água, principalmente para o cidadão brasileiro e o cidadão brasileiro mais pobre, podem ficar comprometidos com o processo de privatização. A presença direta do Estado em algumas áreas é exatamente no sentido de garantir e preservar direitos básicos. Alguns direitos básicos de cidadania não podem ser questões de mercado. Pelo contrário, a universalização da oferta do serviço, a garantia do acesso a este serviço público por todos e não simplesmente por aqueles que podem comprá-lo, é um pilar básico da existência e da função social do Estado, seja ele em que nível for. Por isso, a luta contra a privatização de água e energia faz parte de toda uma estratégia de luta em defesa dos direitos sociais. foi dito aqui o risco, o perigo que a privatização pode trazer. Nós poderíamos levantar outros fatores vinculados ao desenvolvimento, desenvolvimento local, desenvolvimento regional, soberania nacional, mas eu vou me ater a um muito caro à área que eu atuo, sou militante da área social, e, concluindo aqui, deixar um simples fato e dados, estatísticos. No caso do mapeamento, por exemplo, Patrus, da pobreza extrema no Estado como Minas Gerais, e, quando a gente cruza esse dado com alguns serviços básicos, você percebe que onde existem as maiores carências do acesso à água e energia são exatamente nas regiões mais distantes, nas regiões onde o Estado tem menos presença e as pessoas mais precisam. Então, no atual governo do Estado, um programa de combate à pobreza rural, a prioridade da CEMIG foi exatamente levar energia para 40 mil proprietários, pequenos proprietários ou agricultores familiares que ainda não tinham acesso à energia elétrica. Imagine se água e energia fossem privatizados. Não é à toa que, nessas áreas mais distantes, a energia e a água chegam com menos brevidade, com menos celeridade. É exatamente em decorrência desses interesses. Então, eu queria aqui também parabenizar, que bom que nós temos parlamentares que estão sintonizados com essa luta e tantas outras, e colocar, com certeza, falando aqui também como líder do bloco Minas Melhor, nossas bancadas à disposição dessa luta, que não é uma luta partidária, simplesmente uma luta top, que é uma luta em defesa da soberania nacional, e, principalmente, levada a cabo por um governo que não teve, não foi legitimado pelo voto popular. Muito obrigado. Muito bem, André. Nós vamos agora passar para as... Agradecendo o deputado André Quintão a sua participação e presença e fala nesse evento, nós passaremos agora para as entidades, pessoas que representam entidades da sociedade civil, reiterando aqui o agradecimento à presença e às intervenções da parlamentar e dos parlamentares. Eu passo, então, a palavra agora ao ex-ministro Nelson José Ubinei Moreira. Boa tarde a todos. eu fico feliz de estar na presença aqui de tantos deputados com um discurso afinado, mas eu fico, ao mesmo tempo, preocupado. Preocupado porque eu não estou falando aqui por uma plateia, digamos, de convertidos. Então, eu queria me juntar até o apelo aqui. O deputado Gil Delgado já colocou isso aqui, que eu, no momento deles, eu falei, no final da minha apresentação, eu ia fazer uma colocação dessa. Eu acho que tínhamos que juntar todo mundo aí que tenha uma preocupação com o país e fazer um apelo. Pelo apelo, não deixe mais votar nenhuma medida provisória, pelo amor de Deus, aqui até o final do ano, a não ser que seja absolutamente essencial e aquilo que restrita a determinados itens que sejam, de fato, relevantes, submetidos à apreciação de todo mundo. Porque o risco que nós estamos correndo, eu tive que acrescentar, em função até da palestra, a apresentação que eu fiz lá na Câmara dos Deputados, onde eu procurei fazer o quê? Primeiro, me abster de qualquer papel ideológico num sentido mais geral, ou seja, não estou aqui para fazer a defesa dos empregados, dos trabalhadores, das nossas empresas, não vou fazer aqui a defesa simplesmente ideológica, que a energia é uma coisa fundamental, tem que estar na mão do Estado. O que eu procurei fazer lá na Câmara Federal, e eu até acrescentei alguns dados aqui, que eu fiquei muito preocupado, porque às vezes a gente faz a apresentação, mas lá você está explicando, e às vezes não tem algumas conclusões que a gente não coloca ali naqueles slides, e é difícil de reproduzir. Muitas pessoas me pediram a apresentação, eu mandei, mas às vezes vão ler aquilo ali, não vão entender muito. Então, eu acrescentei até alguns itens fazendo algumas terminações que eu queria traduzir, mas a ideia era discutir o quê? Não era, então, a defesa de cada um dos empregados, que privatizar é um negócio errado, porque a gente defende que essas empresas estão tudo na mão do Estado. Não é, moça, por que isso? E eu quis colocar em números o que significa, por exemplo, privatizar eletrobras. E, fundamentalmente, comparar, ou seja, como os países do mundo que têm esse bem tão essencial, que são as usinas hídricas, como eles atuam em seus países, os principais países. e é isso que eu vou tentar defender nessa tese aqui, ou seja, despido de qualquer visão, simplesmente ideológica, eu quero mostrar dados, números, e como eu coloquei lá na Câmara, que, de repente, foi contestado lá por um representante, por um deputado da base, mas, gente, não sou dono da verdade, eu estou colocando aqui dados, fiz questão de levar em forma de apresentação para ficar registrada lá nessa comissão, está lá registrado, e eu quero que alguém venha a contradizer, dizer que isso que eu escrevi, que os números que eu coloquei estão errados, que não é isso, que não é isso que eu estou colocando, mas que, sobretudo, que abre esse debate. E aí, esse apelo é isso aqui mesmo, ou seja, que a bancada de deputados estaduais aqui, que os representantes nossos que estão aqui, que a gente possiga repassar isso, porque, hoje, para a sociedade, já está muito ampliado, isso não, o Estado não sabe fazer nada, tem que botar na mão do privado, que aí vai fazer tudo, as coisas vão funcionar, vão ficar muito adequados. Então, fala em privatizar a Eletrobras, todo mundo, a gente vê manifestações na internet, não, tem mais do que privatizar mesmo e tal, que aquilo ali é um bando, já colocaram, já ouvi do ministro outro dia falando, é um monte de gente lá que não gosta de trabalhar, que está lá pendurada na Eletrobras, aumentando custos, ouviram isso aí, manifestação do ministro, da área, e tirando o valor da empresa, que o Estado é o dono, é inacreditável, mas aconteceu. Então, vamos tentar dar uma corrida aqui. Primeiro, o seguinte, preço de energia, quer dizer, eu fui de 2009 a 2013, depois de ter saído do ministério, fui diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, que calcula as tarifas, e eu fui convocado e passei o ano de 2009 lá dentro da Câmara o tempo todo, tentando explicar para os parlamentares, recebendo muita cacetada que a ANEL era responsável para o Brasil ter uma das maiores tarifas do mundo, todo mundo falava que era maior, embora ninguém saiba dizer qual que é a maior tarifa do mundo, mas diziam, apesar de ter uma energia mais barata, que é basicamente nossa energia de base hídrica. Então, eu passei lá explicando isso o tempo todo, discutindo, colocando, e que levou, inclusive, uma série de evolução na nossa regulação. Está bom? Hoje, estão debatendo na privação da Eletrobras e, junto com ela, ter uma proposta de mudança em todo o modelo, na regulação do modelo do setor de energia elétrica. E isso fez parte de uma audiência pública feita pelo Ministério de Minas e Energia, que já tem uma proposta, primeiro, se fizeram medidas provisórias, mas, depois, com acesso com o Congresso, que não seria, seria projeto de lei, mas, que está hoje, ainda está parado na Casa Civil, porque não conseguem nem juntar muitas peças e ter uma unidade para remeter isso para o Congresso. E eu vou mostrar que, assim, essa combinação aí de uma privatização da Eletrobras, junto com essa proposta de um novo modelo de setor elétrico nos moldes onde foi para a audiência pública, esse, sim, é um verdadeiro desastre para a sociedade brasileira. Ou seja, é uma conta que eu tenho certeza que a sociedade não vai conseguir pagar e não vai durar também cinco anos. Vocês, deputados, vão ter que debruçar de novo para mudar todo o modelo de novo, porque ela não vai ficar de pé. Por quê? Porque eu garanto que, em cinco anos, o país vai estar discutindo as consequências de um racionamento e explosão de preço de energia no Brasil. Eu falo isso o quê? Que eu olhei a bola de cristal, consultei os búzios. Não, gente, nós mesmos já passamos por isso. Nós já vivemos o racionamento de 2001. E o mundo inteiro que partiu para essa política viveu a mesma coisa. todo mundo passou por crise semelhante. Então, não é possível que a gente não vai aprender com isso. Então, essa que é a ideia. Então, qual que é a ideia? Quais os países que têm muita geração hídrica, como é que eles tratam desse bem que eles têm, desse ativo que eles têm? Primeiro, quais são esses países? Eu botei uma tabelinha aí para a gente ver. A segunda coluna, que é os primeiros, estão os países ali. China, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Rússia, Noruega, Índia. Botei os principais ali. Mas alguns são destacados, que é os que eu vou usar aqui nessa apresentação. Para a China, por exemplo, tem 1.000 terawatt-hora, isso é de valor de energia. Para você ter ideia, o Brasil consome mais ou menos 600 terawatt-hora, 400 e poucos terawatt-hora. Só de hídrica, então, a produção deles é de 1.000 terawatt-hora. Isso não interessa os siglos, os números, só a ordem de grandeza daquilo ali. Você vê que o Brasil ali, esse dado ali é um dado de 2004, o Brasil, na verdade, era o terceiro, porque você vê que o Canadá está na frente da gente. Um pouquinho na frente. Por quê? Porque essa é energia. Quando eu boto em forma de capacidade instalada, os Estados Unidos, inclusive, estão na nossa frente, na frente do Canadá. Tem mais do que a gente. Mas se eu olhasse, por exemplo, o dado de 2016, o Brasil já está na frente do Canadá. Mas o que mudou? Não mudou nada da base aí de geração? Mudou, porque a geração hídrica precisa de quê? Nossos amigos do Mab conhecem bem. Água, não é, gente? O Brasil está atravessando de 2013 até 2017 a pior crise hídrica de nossa história. A ponto, você pega, por exemplo, a Bacia do Nordeste, que é a Bacia do Nordeste, a gente pega, por exemplo, de janeiro a abril, são os meses que a água chega nos reservatórios brasileiros. De janeiro a Brasil, de janeiro a abril, nesses cinco anos, então, nós estamos falando de cinco anos vezes quatro meses, de vinte meses, no Nordeste brasileiro não teve o único mês que teve água acima de uma média histórica. Aliás, o Nordeste não teve um mês, não é só no período de chuva, é no ano inteiro, não teve um único mês do ano acima disso. E no Sudeste e Centro-Oeste, que representa mais de 60% da possibilidade de acumulação de água para a geração, ou seja, do nosso armazenamento, que mais de 60%, nesses meses, teve dois meses com chuva acima da média. Isso que é carretando, na verdade, uma série de aumentos de tarifas, por quê? Olha só a diferença que teve lá de 2014 para 2016. Nós estamos sustentando o país para não ter um racionamento em cima de geração térmica e uma série de acidentes de empresas, por exemplo, que não renovaram a concessão pelaquela que virou a responsável por todo o aumento de tarifas no Brasil, que foi a tal da MP579. Na frente, a gente comenta um pouquinho mais sobre isso aqui. Então, isso aqui, só para dizer quais os países estão, até para responder, viu, deputado Patrô, deputado Leonardo, que lá na Câmara foi acusado no final da apresentação que eu omiti dados, quando eu falei lá na frente eu falar dos Estados Unidos, como é que ele trata essa energia, que eu não falei e omiti intencionalmente que os Estados Unidos, a hidrolicidade representa muito pouquinho da matriz deles, de fato, 6,5% só, mas o deputado não pensou muito na hora de fazer o comentário, entendeu, eu não comentei, porque lá só tinha 10 minutos para falar, não dava tempo para falar isso, que ele na verdade argumentou a meu favor, porque ele disse o seguinte, que apesar da energia hídrica para os Estados Unidos ser apenas 6,5%, eles não brincam com ela não, que a gente vai mostrar aqui na frente como é que eles tratam isso, então o que eu quis fazer lá, e lá eu fui brincando mesmo com os deputados, porque o primeiro país ao maior de todos que está em hídrica é a China, mas a China aqui não tem muito tempo para tratar disso, não vamos nem perder tempo aqui, por quê? A China é um país dito, ainda comunista, todas as empresas são do Estado, o Estado controla tudo, ele é dono de todas as empresas, todas as usinas, tudo deles e pronto, acabou, então a gente não tem nenhum o que discutir lá, mas então vão discutir os países aqui, mais nossos aqui do Ocidente também, a Noruega, a Noruega foi um país que muito cedo descobriu o valor da energia hídrica, e eles colocaram na concessão deles, que é o que está ali, pegou o texto original lá do trabalho deles, em 1909, que toda a usina, que lá ia, não sei se vocês lembram daquela plantação anterior, a Noruega, quase 100% da energia deles é a energia hídrica, entendeu? eles têm um mercado comum ali com os países nórdicos ali, os países escandinavos, que aí no período que não está tendo de gelo lá, não tem água, eles compram as termas dos vizinhos, eles mesmo não têm nada, é tudo hídrico. É 96%. 96%, é praticamente 100%. Mas o Brasil também, gente, o Brasil, por exemplo, ali eu falei, deu 60 e poucos por cento, 70 e pouco em 2016. 2011, que foi o último ano com a hidrologia favorável nossa, apesar de a gente ter em torno de 70% de capacidade de usina hídrica, tem uns 30% lá de outras fontes, 91% da energia que nós consumimos foi hídrica. Porque o modelo nosso prioriza o aproveitamento disso, porque a água vai passar, vai embora, não tem jeito de embarrar ela no rei, a água vai ter que ir embora, vai seguir no seu curso, aproveitamento para tudo quanto é utilidade. Então, a gente tem que aproveitar a água que está gerando ali, a gente aproveita isso, até porque esse combustível é de graça e não polui. Então, é esse que é o objetivo. Então, os norogueses descobriram isso e viram o seguinte, com usina hídrica, quando você acaba de pagar, o valor da tarifa que você define quando você está construindo, não é 15%, 20% daquele valor, é muito barata. E quanto que dura uma usina hídrica, que é o caro de você construir, aquelas barragens todas, aquelas máquinas, negócio todo. No processo de renovação das usinas, eu renovei a usina lá com mais de 100 anos de operação. Troca máquina, moderniza, está lá bonitinho, funcionando, operando. Então, os noruegueses descobriram rapidinho o resultado. Acabou-se a concessão, retorna para a União, retorna para a União, ela passa em uma mão de uma empresa estatal norueguesa que vai operar isso para o resto da vida. E como é que ela faz a tarifa lá? Bota o mercado para definir preço? Tarifa pelo custo. E aí o Estado aloca, aloca essa energia para fazer política industrial, para dar energia mais barata para a sociedade, para favorecer os mais carentes, para o comércio, para tudo, faz toda a sua política industrial isso, e aí está, libera, um pouquinho lá depois, exporta, país vizinho, faz tudo e aproveita com isso. Então, eles foram bastante sábios e nunca mais foi mexido, em 1909, está lá na construção deles. Aí vamos ver o Canadá, o Canadá é o seguinte, o Canadá é como Estados Unidos, cada província ou cada estado, a província deles é um estado, tem uma regulação própria, uma legislação própria lá no Canadá. E aí, o Canadá também tem muita usina aí, isso aqui não precisa ver nada desse sinal, isso aqui, você vê que o Canadá, ele tem praticamente, do total de lá, quase uma metade da energia dele de hidroeletricidade, sendo que, quer dizer, quase a metade de toda a hidroeletricidade dele está numa província, que é a província de Quebec, aquele que eu grifei um pouquinho na frente lá. Isso aqui, só para chamar atenção para uma tabela que eu vou botar a seguir. Essa tabela que eu vou botar a seguir, ela mostra aqui, isso aqui é tarifas de energia nas principais metrópoles canadenses. E esses três amarelinhos que eu grifei ali, que você vê que tem um deles lá, que é de Montreal, que a tarifa é mais ou menos seis centavos de dólar por quilowatt-hora, que dá mais ou menos uns 60 dólares por megawatt-hora, que é o que a gente é mais acostumado a colocar. E você pega, por exemplo, a tarifa industrial dele lá, olha lá, faz de dois e pouco, três e pouco centavos de dólar, entendeu? O INPEG também. Então, esses três que eu grifei, quer dizer, o mais varado de todos, qual é? É o Quebec. Depois, você tem lá o INPEG e tem lá também Brisco Lumbia, também lá. E aí, eu botei aqui do lado qual é a característica das utilities, das empresas, uma lista das maiores empresas que trabalham no Canadá. Então, qual é a mágica que tem? Primeiro, a Hydro-Quebec, que é a dona da metade da usina hídrica americana, canadense, quase todas amortizadas. E lá, esses eram muito antes da gente, as 579 deles. Só que eles eram de uma forma diferente lá. E nós copiamos, eles tentamos copiar, só que tinha que adaptar toda a legislação que você tinha no país. O que é que eles fizeram? Fala assim, olha, como eles queriam vender, e a Hydro-Quebec vende muita energia para o mercado americano, e lá tem um leilão nessa região, que é a área tal da PGM, que faz um leilão para vender energia todo dia, ele fala o seguinte, fala assim, olha, primeiro, você vai entregar aqui para a província 176 terawatt-hora. Eu fui atrás, gente, por que esse número? E esse número foi definido já uns bons anos atrás. Era muito mais do que todo o mercado da província de Quebec. Todo o mercado. E aí, o restante que você produzia a mais, você vende para quem você quiser, pelo preço que você quiser. Mas, para nós aqui, é uma tarifa pelo custo, é o valor da sua energia que você entrega para a gente. E eles têm a tarifa bonitinha, e que estão atraindo em empresas nossas. Antes de a gente começar a discussão de como é que renovava a concessão no Brasil, e a outra coisa que também a gente esquece, que quando mudaram a lei no Brasil em 95, a legislação, aí, pegaram todas aquelas usinas antigas, que foram as usinas da Eletrobras, as usinas, algumas da Semig, todas as usinas antigas no Brasil, ganharam mais 20 anos de concessão, portanto, terminava em 2015, e na nossa legislação, simplesmente, não tinha nenhuma possibilidade das empresas continuarem com as usinas. Essas empresas Eletrobras simplesmente perderiam o controle dessas usinas. Elas retornariam para a União, a União só tinha um mecanismo para passar essas usinas para frente, é licitando as usinas. Por que foi feita a nova lei? Para permitir, dar uma alternativa, que essas empresas continuassem operando essas usinas. Mas não poderia ser mais por um preço livre de mercado, se botando mercado. Por quê? Porque elas não têm ninguém que consegue competir com usina dessas, porque o preço dela é muito baixo, enquanto qualquer outra fonte, qualquer outra usina, ou uma usina hídrica mais nova, é muito mais cara. Então, é isso que aconteceu lá no Canadá. Conclusão, província com muita usina hídrica, que tem uma política de manter o controle da concessão após a amortização de investimentos e regular os preços possuem mais baixa tarifa. É o óbvio, ele está lá, só analisar isso lá no Quebec. E eles mantêm, por exemplo, a Hydro-Quebec, para eles venderem para o mercado americano, a regulação americana exigiu que as empresas fossem desvesticalizadas, ou seja, separassem geração, transmissão, distribuição, comercialização, separado tudo. A Hydro-Quebec, geração, transmissão, distribuição, todas do Estado, da província de Quebec, que pertence à província de Quebec, mantém o controle, ainda ganha dinheiro vendendo para fora e que aplica no Estado. E nós estamos tendo indústrias nossas. Quando eu estava na NEO, eu recebi uma visita de uma indústria mineira que queria fazer uma planta de desenvolvimento de silício, e o Estado tem muito isso, que aí foi me reclamar que eu não conseguia fazer porque o custo de energia era inviável para ele aqui. Aí eu discuti, discutindo lá, eu falei assim, ah, pô, mas ele falou assim, não, eu estou com o propósito de dois países para ir embora. Aí eu falei assim, ah, bom, deve ser a Arábia Saudita ou a Islândia, que são países que a Arábia Saudita tem gás e a Islândia tem geyser. Então, tudo é, quem se bota a terra não tem sim, a energia é muito baratinha. Aí ele vira para mim e diz, não, eu dou alguma proposta do Canadá ou dos Estados Unidos. Aí a gente é meio mineiro, vai logo trucando, que a gente não vai levando essa conversa de empresário assim, será, o que é que esse cara está querendo ganhar aqui? Ah, mas, você me mostra os contratos, as propostas? Eu falei assim, eu estou negociando, estou em um acordo de confidencialidade, eu trago aqui na Anel, te mostro as propostas, você pode botar assim que quiser para ler aqui, eu só não posso deixar com você. Ele foi lá na Anel, me levou as duas propostas, uma era de onde? Quebec, tem energia sobrando baratinha e queria fazer uma planta de silício com uma tecnologia que depois vão vender placa fotovoltaica para nós, vão vender bateria de celular, vão vender para a gente. Então, uma era Quebec e outra, onde que era? Estados Unidos, gente, mas como você tem isso aqui e tal? Aí depois nós vamos entender por que que tem, o Quebec nós já explicamos aqui o que é que é. Mas e nos Estados Unidos? Gente, Estados Unidos, junto com a Inglaterra, criaram toda uma mudança, setor energético no mundo inteiro, setor elétrico, até a década de 70 e meados da década de 80, era todo estatal, o Brasil era igual a todo o país do mundo, tudo ficava na mão da empresa do Estado que fazia expansão, fazia operação, fazia transmissão, fazia tudo. Aí, de repente, os Estados não têm mais condição de fazer isso, precisamos de iniciativa privada e aí vamos trazer iniciativa privada. E o mundo inteiro fez. Quem criou essa regulação? Inglaterra, em primeiro lugar, e Estados Unidos. E a regulação é uma regulação econômica que partia do processo de privatização do setor de eletricidade, mas em países, e cada país teve um caminho diferente. por que teve um caminho diferente? Porque cada país tem uma matriz diferenciada e tem que usar a riqueza que tem. E energia elétrica é soberania nacional. Nenhum país abre mão disso. É a competitividade da indústria, é a capacidade de desenvolvimento da nossa sociedade, da população brasileira. Então, ninguém abre mão disso. Então, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o que fez também com a Inglaterra, foi exatamente no período da Margaret Thatcher na Inglaterra e do Riga nos Estados Unidos, aonde que essa polícia liberal cresceu. Então, onde que é? Não, privatiza tudo, o mercado deve definir preço e é assim, então, pregam isso para a gente. E lá tem áreas que fazem isso, como fazem na Inglaterra também. Mas, qual é a característica? São todos as inas térmicas pequenas que você tem condição de botá-los para competir e tentar reduzir preço, embora não tenha nenhuma comprovação até hoje no mundo que algum país reduziu preço pela competição nas suas usinas. Então, essa é outra constatação, eu falo de número de resultado de dados. Então, nos Estados Unidos, como é que eles fizeram? Entregaram as empresas hídricas deles? Não, isso aí é um dado, um gráfico, está em inglês ali, porque isso aí é do Departamento de Energia do governo americano, que é o Ministério de Energia deles lá, onde 73% da usina hídrica deles está toda na mão do Estado. Todas. os outros 20 e poucos por cento? Pequenas usinas, usinas de bombeamento, que você vai vender energia de ponta, não sei o quê, tal, as médias e grandes usinas deles, são, digamos assim, as nossas micro e centrais elétricas que estão lá, o privado pode fazer. As grandes, estão toda na mão deles. E tem uma faixa naquela parte cinza ali, daqueles, tem uns 20% onde toda a energia hídrica, essas são as grandes usinas deles. Sabe qual que é a empresa que opera? Corpo de Engenheiros do Exército americano. É segurança nacional. Estou falando dos Estados Unidos, gente, não estou falando de país comunista, não, da China sem entender, estou falando dos Estados Unidos aqui. Está bom, então, conclusão, até os Estados Unidos, como o deputado me questionou lá, que tanto defende o papel do mercado na formação de presos, não abre mão das suas usinas hídricas, amortizadas, que são usadas para quê? para uma cidade perifária. E, uns anos depois que eu saí da ANEL, eu fui assistir um programazinho de um jornal americano, sabe de quê? Do lançamento da pedra fundamental da indústria mineira que se instalou no Vale do TNC, nos Estados Unidos, para fazer desenvolvimento de silício, para depois vender componente eletrônico e célula fotovoltaica para a gente aqui também. É isso que acontece, e eles estão fazendo isso. Então, a gente fala assim, não, mas então para que precisem realmente manter a estatal, nós temos um modelo de regulação diferenciado, no Brasil, o Patrúcio já falou, daqui já falaram, a ANC privada participa fortemente da expansão, não querem participar? Tem espaço. O modelo nosso leva a isso. Nós temos leilões públicos para expansão de geração, leilões públicos para expansão de transmissão, e todo mundo participa. e a maior parte das novas expansões tem feito por empresas privadas. Agora, o que a gente não pode abrir mão se é uma usina hídrica, acabou a concessão, isso volta para o Estado, como Estados Unidos faz, como Noruega faz, como Canadá faz, todo país que tem muita usina hídrica, faz, volta no mundo do Estado e eu vou fazer a nossa política. E por outro aspecto que eu coloquei aqui, eu não estou nem discutindo o papel da água, desenvolvimento regional, uma série de coisas, que um país tão desigual como o nosso, uma empresa como a Eletrobras tem papel fundamental. Eu estou discutindo só, em cima da nossa regulação participativa privada. Primeiro, eu garanto para vocês, nenhuma usina grande, que a gente chama estruturante, Santo Antônio, Geral, Belo Monte, sairia do papel se não tivesse a Eletrobras como sócia. Ponto. Mas de onde que esse maluco está tirando isso? E tem alguma coisa que a gente pode explicar, um papel dele? Então, eu falo o seguinte, no modelo que a gente tem, a Eletrobras, no mínimo, é fundamental para garantir a competição nos nossos leilões de expansão, para que a energia chegue mais barata na casa de todo mundo e para nossas indústrias. E isso que eu tentei mostrar aqui. O primeiro quadro, e aí acabou que aqui essa tela é pequena, não dá para você ver muito bem, mas isso aqui são resultados de leilões de transmissão. E isso eu acho um exemplo bom, porque esse modelo de transmissão no Brasil, ele não modificou, isso foi implantado na década de 90 no governo Fernando Henrique Cardoso e ele sinalizava para o menor tarifo, nós não mudamos isso, continuou com o mesmo modelo de leilão de transmissão, continuou do mesmo jeito. Só que até 2002, a Eletrobras não podia participar que ela estava no PND, que eles estavam querendo tirar agora de novo. Em 2003, ela foi retirada do PND. É só pegar lá nas últimas colunas, ver o que a gente chama lá de um deságio médio, os deságio das coisas. Antes da Eletrobras participar, só teve dois leilões lá que tem um 20 e pouco ou 30% de desconto nos desumos. Depois dela, é 30, 40, 50, 60, 70% de deságio eu tive um leilão de transmissão. E a Eletrobras participando minoritariamente do centro do grupo privado. Então, isso aqui é número, é a mesma realidade e é só para comparar, para ver. E os dois leilões que tiveram um pouquinho de deságio lá antes da Eletrobras lá, foi um aqui em Minas, e os outros no Paraná, porque as empresas estatais dos estados quiseram disputar para valer e teve um deságio. Depois, geração. Eu não vou detalhar isso aqui não, eu só quis botar isso bem detalhado. Está conosco aqui, gente, convidar para integrar a nossa mesa o deputado Emidinho Madeira, que é o presidente aqui da Comissão da Assembleia de Resistência à Privatização da Eletrobras. dos quadros seguintes aqui, eu botei assim, até para ficar as apresentações aí, para vocês poderem usar, para divulgar, para colocar e tudo aí, que eu mostro o seguinte, nas principais usinas que foram licitadas aqui, a presença, a importância do papel da Eletrobras. As usinas do Rio Madeira, Santo Antônio e Geral, e a usina de Belo Monte. O que significaria você não ter uma Eletrobras para entrar nesses leilões? E a Eletrobras, inclusive, liberando as suas empresas para participar dos leilões. Ou seja, esses leilões só saíram porque empresas da Eletrobras se associaram com grupos privados e foram competir nos leilões. E aí eu botei o cálculo todo bonitinho, por exemplo, essas usinas, as empresas privadas, as grandes construtoras, colocavam e defendiam, está em todos os jornais, daí vocês podem ver, e eu tenho conhecimento que eu lutava com isso todo dia. Eu estava com o ministro inteirinho quando foi o leilão de Santo Antônio. E era o diretor da ANEU que foi o leilão de Belo Monte. Então, o que se dizia? Que essa energia não podia, essa usina não podia ser construída por menos de 140 reais um megawatt-hora. Que era impossível, e brigavam, eles falavam que era 160, mas o valor que eles queriam mesmo era 140 reais. Foi feita a licitação, só saiu, porque duas empresas do Peletrobras associou com um grupo, associou com outra, com grupos privados, organizaram consórcios diferentes e teve os leilões. Saiu quanto? 78 reais o megawatt-hora de Santo Antônio. Saiu quanto geral? Também 71 reais o leilão de geral. Mas o que significa essa diferença? O leilão de Santo Antônio significa, com um contrato que é de 30 anos, a Eletrobras, quando usou para a sociedade brasileira, 28 bilhões de reais que a sociedade brasileira ia pagar na sua tarifa de energia. no leilão de geral, que saiu um pouquinho mais barato, saiu 71 reais o megawatt-hora, daria um resultado, esse aqui já é o Belo Monte, de 28 bilhões, é isso, 25 daria de Santo Antônio e 28 de geral. Belo Monte, como é mais energia, só Belo Monte deu uma economia para a nação brasileira, para a sociedade brasileira, para a nossa indústria, para a nossa população, de 60 bilhões de reais e um contrato de 30 anos, são 2 bilhões por ano de economia que fez o papel da Eletrobras participando desses leilões. E eu mostro isso aqui, tinha manchete nos jornais na época, por exemplo, Camargo Correia, o Derbrecht, não ia participar do leilão de Balamonte porque o preço que foi colocado não atendia que tinha que ser 140 reais o megawatt-hora. Isso está nos jornais, você pode procurar na internet os desastres de tudo aí e saiu, saiu por quê? Porque as empresas da Eletrobras também têm compromisso com o país e entram nos leilões e vão competindo o resultadozinho só dessas três usinas e todas as usinas hídricas e citadas teve o mesmo efeito, uma economia de mais de 100 bilhões de reais para o país. E aí eu abro mão disso. E aí o que acontece? Agora está lá no PL. O que o PL prevê? Primeiro, conceder, nova, privatizar todas aquelas usinas da Eletrobras que foram prorrogados os contratos de concessão com base na 579 e passou a ter uma tarifa regulada, eles falam o seguinte, até para atrair o privado que vai comprar a Eletrobras, vamos levar a Eletrobras para esse mundo de dinheiro que o deputado Leonardo falou aqui, quase 20 bilhões de reais, e na mesma hora nós vamos o seguinte, vamos dar outra outorga para as usinas que já foram entregues à Eletrobras, só que usando, é o que está no quadrinho de baixo lá em vermelho, uma bonificação de outorga, vamos pagar um dinheiro para a União pela concessão e vamos ver o que acontece aí, entregar as empresas e vamos mudar o modelo que agora o mercado vai definir preço. Então, eu botei aqui um exemplo das nossas usinas que já estão citadas aqui da CEMIG, que a CEMIG não quis renovar o contrato de concessão pela 579 lá em 2012, ela ficou com as usinas, quer dizer, ela tinha um direito, a lei dava opção dela renovar, mas não renovando, ela sabia o quê? Que 2015, 2016, ia vencer as concessões e as usinas seriam licitadas. E aí foi modificado na lei que essa licitação poderia, ia ser por um bônus de outorga. E essa parte branca, então, nesse quadrinho aí é para mostrar o quadro que o governo noticiou como um sucesso absoluto do leilão e foi mesmo, da ótima que o governo quis vender. Essas quatro usinas da CEMIG arrecadaram para o Estado brasileiro 12, mais de 12 bilhões de reais. Para quem? Foi para o Tesouro Nacional. E aí, a CEMIG, por exemplo, não ficou com nenhuma das usinas. Quem ganhou essas usinas? E aí fica um discurso para o deputado Leonardo Neu, que está lembrando dos chineses. Quem comprou isso aqui? Essas usinas, você sabe? Então, foram três empresas, uma comprou um pedacinho, a outra comprou outra, e depois os chineses que compraram as maiores usinas. Então, o resultado desse leilão é que três multinacionais controladas por países estrangeiros pagaram antecipadamente o Tesouro Nacional 12 bilhões, que, para mim, isso é imposto, porque eu estou cobrando isso da sociedade, e que vai ser cobrado de todos nós, consumidores de energia, por 30 anos. Esse é o resultado. E aí eu criei aquelas linhas amarelinhas ali só para fazer uma comparação, para a gente ter uma ideia, porque, por exemplo, Belo Monte, todo mundo fala que está super faturado, que é caro, que não sei mais o quê. Belo Monte está custando 33 bilhões de reais. Aí eu fiz a comparação, que era a última coluna amarela que calculei também. Eu mostrei, assim, quanto custou, quanto que foi esse bônus de autógrafo que cobraram para entregar as usinas da CEMIG. Então, estava o valor lá em reais por megawatt, ou seja, por capacidade instalada dessas usinas. Eu peguei o número lá, por exemplo, das usinas de Jaguara e apliquei aqui na usina de Belo Monte. Com o valor de Jaguara, é como se eu construísse duas Belo Motes. Quanta diferença, não é, gente? A usina está pronta, não tem risco, não tem nada, estão aqui, estão gerando, entregando energia para a sociedade. E nós vamos pagar isso na tarifa. Por exemplo, só Jaguara, aí eu calculei lá, aí no contrato de concessão de Jaguara está escrito lá, pode pegar lá o contrato, lá que a NEL celebrou com eles. Aí tem um nome bonito lá, uma tal de Garg, em reais por ano, o que é aquilo ali? É o custo de operação, é mais ou menos o que ia receber, se fosse feita lá pela 579, ela teria um 10% a mais ali. E depois, aquele RBO lá, é a remuneração do bônus de outorga. Quanto que aquele bônus lá, que o governo comemorou lá, nós vamos pagar por 30 anos nas nossas contas de energia. Ou seja, o valor mesmo da 20 e poucos reais, você vai pagar 78 do bônus de outorga. Então, a energia dessa usina, que podia custar abaixo de 30 reais, nós já estamos pagando acima de 100 reais por 30 anos, para quê? Para o Tesouro Nacional. E aí, quem comprou lá nem vai ganhar muito, nem a Semig também ganhou muito. Então, é isso aí. Esses valores aí. E aí, só para dar um exemplo, eu peguei aqui uma tabela, que eu consegui uns dados, informações, que são informações públicas da agência de energia, eu peguei três exemplos de usinas. As usinas lá de cima, lá, aquela primeira cor... Eu tenho que cumprir um papel desagradável aqui, a sua exposição está esplêndida, mas nós temos um limite temporal aqui. Estou correndo, está acabando, já está nas usinas. Então, eu pedi assim, para agilizar um pouquinho. As primeiras usinas, usinas renovadas pela MP579, as usinas de baixo são usinas com bônus de outorga, porque está todo mundo falando que a explosão de tarifa no Brasil foi por causa da 579, vocês já ouviram isso? Bastante, não é? Olha lá, complexo de Paulo Afonso, qual é a tarifa de Paulo Afonso? R$ 40,00 em megawatt-hora, R$ 45,00. A usina Luiz Carlos Barreto, que é de Furnas também, e a nossa usina de Furnas, tão falada aqui, que custa R$ 54,00, o valor da tarifa de energia dela. Quanto que custa aquela usina ali? Ilha Solteira, que hoje pertence a quê? A CTG, que é a Trigorjus, que é a dona da usina chinesa, que é a dona daquilo ali. A Miranda, nossa da Semig, que foi para a Indy, que é um controlado pelo governo francês. A São Simão, que foi para a SPIC, que é chinesa. E a Volta Grande, que a Nel ganhou, que é um grupo chinês. Qual o valor das tarifas de energia? R$ 120,00 a R$ 160,00 o megawatt-hora. Então, isso é o número. Para vocês não aceitarem, quando colocam o seguinte, está vendo? 569, eu fiz uma montada de tarifa de energia. Pega os números, pede para o regulador para dar todas as tarifas para vocês. Porque as tarifas menores, o escândalo é maior. Agora, pode ser pior, porque, por exemplo, tem muita coisa rolando lá no Congresso. Acho que vale o apelo aqui ao deputado Júlio Delgado, que estão correndo mais aqui. Tem o MP814 lá, que ela antecipa a renovação do bônus de autógrafo das unidades e eletrobras, bota o CNPE para dar outra tarifa para a Ângara para poder fazer os contratos que permitiam contratar aquilo maior lá com as empreiteiras. Aumenta o custo violentamente do custo de óleo lá para as usinas do Norte. Prorroga. Isso aqui é um escândalo um negócio desse. Todas as usinas que foram licitadas antes de ter esse sistema de leilão no Brasil para contratar a energia por um preço mais baixo, então, antes de 2004, quando mudou a lei, as usinas eram contratadas, um empresário qualquer ia lá e ia lá e falou, vou construir essa usina aqui. Ele fazia um contrato, às vezes, com o emprego do mesmo grupo, que a gente chamava de self-dealing. Essas usinas estão acabando os contratos com as empresas distribuidoras. Esse contrato de energia estão todos acima de 250 reais o megawatt-hora. E a MP 814 permite prorrogar esses contratos com a distribuidora. Quer dizer o quê? Nós, consumidores da distribuidora, vamos continuar pagando essa energia cara dessas usinas. Entendeu? Autorismo, a Petrobras, agora, na nova fase dela, rompeu os contratos das usinas térmicas incentivadas no Nordeste. E aí, o que estão botando nessa MP? Não, você pode renegociar outro contrato pagando muito mais caro pelo Graz e repassa para a tarifa. A população brasileira paga. E outros agrados que estão nisso aí. Ou seja, pelo amor de Deus, não deixa votar isso. Entendeu? Isso aí é a sociedade que tem que fazer. Isso é um crime. Ou seja, tem que apelar não deixar provar isso. É um crime. E está lá, querendo mandar, que eu não sei se vai para lá, que é um novo modelo que o mercado vai receber, definir preso no dia seguinte. Gente, se é para fazer isso, não precisa privatizar a Eletrobras. Eu falei isso lá, pode botar um cara mais incompetente do mundo para gerir aquela empresa. Ele vai rachar de dar dinheiro para o Tesouro. Ele vai dar lucro demais, vai passar dividendos demais. Porque se você bota um leilão diário para a energia, uma empresa como a Eletrobras tem um controle absoluto do mercado. Você não fecha a oferta diária de energia sem, não precisa de todas, não. Quatro, cinco usinas da Eletrobras. Você define isso. Então, ela impõe o preço que quiser. Agora, você vende a Eletrobras, bota na mão da empresa chinesa, o deputado Leonardo gosta muito, e agora faz o seguinte, agora, para bem do país, vocês vão me dar para o leilão do dia seguinte, mas não bota qualquer preço, não, gente. Ele chegar lá e assumir a energia com 800 reais megawatt-hora. O operador vai chegar lá e estimular, não, 800 eu não quero. É, mas não tem jeito, porque eu não, para poder fechar a oferta de energia no dia, eu tenho que contratar, eu vou pagar esse valor. Então, isso, gente, não tem o que fazer, ou seja, fizer isso aí, é a defesa do país, e do país eu tento mostrar isso aqui, coloquei isso lá na comissão, que os nossos deputados estão lá presentes, ou seja, chame lá os especialistas lá que têm outra ideia e digam que isso aqui não é verdadeiro e mostre para a sociedade, claramente. Aí eu concordo. Ok? Muito obrigado. Parabenizando aqui pela belíssima aula do nosso ex-ministro doutor Nelson José, eu quero anunciar também aqui entre nós a presença do professor Paulo Henrique da coordenação do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Educação, o Sindicato MG, professor Paulo Henrique, anunciar também a presença dos diretores da Associação de Empregados de Furnas, Felipe Chaves e Leonardo Pessoa, e a presença também do Eugênio Pasqualini, do Sacramento e demais integrantes do mandato do vereador Pedro Patrus. Eu passo agora então a palavra ao Vitor Costa, diretor da Associação dos Empregados de Furnas. Boa tarde a todos, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite da comissão e, enfim, cumprimentar a todos os membros da mesa, aos deputados federais, aos deputados aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ao Movimento Desatingidos por Barragens, aos sindicatos de Minas Gerais, Sindeletro, Sindifurnas, do CENG de Minas Gerais, a toda a sociedade mineira. Nós sempre somos muito bem recebidos quando estivemos, estamos aqui, enfim, dentro desse processo de privatização, nós já estivemos aqui algumas vezes, desde agosto, e, enfim, como em quase toda audiência pública, a Associação dos Empregados de Furnas, as audiências públicas são, normalmente, tem públicos muito heterogêneos, então, a gente busca sempre trazer um pouco da retrospectiva do início do processo, não é uma apresentação longa que eu vou fazer, eu gostaria que isso aqui posicionasse para a apresentação, é rápida, só para que vocês tenham noção de como esse processo se deu de agosto até aqui, o processo em si, suas contradições, os atrasos de cronograma, enfim, todos os riscos que o Brasil pode correr dentro de um processo como esse. Ao ex-ministro Nelson Hubner, eu só queria pontuar, apesar de estar falando por uma associação de empregados, ser empregado de Furnas, eu, claro, como representante dos empregados de Furnas, eu tenho, sim, interesses corporativistas, mas eu falo aqui em nome do que eu imagino que são os interesses do Brasil e riscos para o Brasil, principalmente num processo truncado como esse, que é o que eu pretendo mostrar agora. Bom, como eu disse, é sempre importante a gente nivelar quem é a Eletrobras, alguns números aí para que vocês entendam, é a maior holding, a maior empresa de energia elétrica da América Latina, ela está presente em todos os estados da Federação Brasileira, é a 16ª maior empresa do mundo, está entre as cinco maiores geradoras de energia elétrica do mundo, 70 mil quilômetros de linha de transmissão, para que vocês tenham uma noção mais exata, é como se fosse uma volta e meia em torno do planeta Terra, tem aí uma capacidade de geração de um terço, de 47 gigas instaladas em 239 usinas, inclusive, esse número de energia instalada é importante, porque, enfim, quando a gente fala em privatização da Eletrobras, esses novos empreendimentos aí que o senhor Nelson Rubner falou, eles surgem já nas usinas a fio d'água, você não tem os grandes reservatórios, então, quando a gente fala em privatizar a Eletrobras, a gente está privatizando muitos ativos que não serão construídos dessa forma, então, você hoje não faz planejamento energético sem os grandes reservatórios, a gente também é sempre bom pontuar que vai estar abrindo mão também disso tudo. São 4,3 milhões de clientes de distribuição, enfim, o maior empregador do setor elétrico brasileiro, ali embaixo vocês podem perceber, nós temos aí a Eletropar, com participações acionárias, a Itaipub Nacional, em geração térmica, eletronuclear e CGTE, CGTE que está agora se integrando à EletroSul, e geração e transmissão Chesf e Furnas, a nossa Furnas aqui de Minas Gerais, Furnas de Minas Gerais, porque nasceu aqui, mas está presente em 15 estados da federação e no Distrito Federal, EletroNorte, EletroSul e Amazonas GT. E as distribuidoras que ficam no Norte e Nordeste, Acre, Alagoas, Rondônia, Amazonas, Roraima, Piauí. Bom, passando rapidamente aí uma linha do tempo para que vocês tenham uma noção, todo esse processo aí, a privatização em si foi anunciada no dia 21 de agosto, pelo menos a ideia, a vontade de se fazer a privatização, mas a gente pode colocar dois fatos aí que precederam importantes no início de julho de 2017. O Ministério das Minas e Energia anunciou três consultas públicas, 32, 33 e 34, que traçaria um novo panorama do setor elétrico brasileiro. Entre elas, o principal destaque, falando de privatização, para a consulta pública 33, que, especificamente, das usinas cotizadas pela MP579, eles colocavam como condição para descotização dessas usinas à privatização. A gente está falando aí no contexto Eletrobras, de seis usinas de Furnas, inclusive a usina de Furnas, aqui em Minas, e oito da Chesp. Logo em seguida, no final de julho, a 3G Radar publicou um paper falando bastante, fazendo muitas críticas aos prejuízos sucessivos da Eletrobras. e isso não tem uma relação direta com o processo de privatização, mas eu quis destacar, porque, enfim, isso tomou os noticiários, os jornais, contaminou a pauta, e, enfim, em 21 de agosto veio o anúncio da privatização. Logo em seguida, em setembro, já começam as audiências públicas. Em outubro, começam os lançamentos das frentes parlamentares. O deputado Leonardo Quintão é o presidente da frente parlamentar em defesa de Furnas. Nós constituímos, no Congresso Nacional, o deputado Emidinho Madeira, João Moraes, estávamos todos lá, patruz. Bom, logo na sequência, nós tivemos a publicação de um decreto que tem sido pouco falado, mas que até a Petrobras se preocupa muito, que é o decreto 9.188, de 2017, que abre a possibilidade de venda de ativos um por um das estatais. Por exemplo, a venda de uma usina, enfim, de uma refinaria. Há uma preocupação grande com esse decreto. Em 29 de dezembro de 2017, foi editada a medida provisória 814 de 2017, que, enfim, ela encerra seu prazo agora, já estendido, 1º de junho. Estatutos... Em janeiro de 2018, foi feita uma adequação dos estatutos. Logo depois, em 21 de janeiro de 2018, o PL chegou, o projeto de lei da Eletrobras, enfim, chegou. Em fevereiro, foi feita uma assembleia para definir a privatização das distribuidoras. A comissão da medida provisória foi instalada em março, depois foi instalada a comissão do PL, logo em seguida, começaram as audiências públicas do PL, essa aqui é uma delas. o decreto 9351 foi publicado, que, de certa maneira, inclui a Eletrobras no Programa Nacional de Desestatização, e está programado para amanhã a leitura do relatório da medida provisória 814 de 2017, em Brasília. Contradições e atrasos no cronograma do projeto de lei. Como já falei, 21 de agosto de 2017, foi quando o governo falou das intenções de privatizar a Eletrobras. Tarifa. Nelson Rubinas já falou bastante sobre tarifa, mas, como já falei, são contradições. No dia 22, o então ministro das Minas e Energia falou em redução da tarifa. No dia 25, uma outra entidade governamental disse o contrário. A tarifa sobe, não cai. Teto de capital. Diferentemente dos processos de privatização dos anos 90, que a gente tinha aqueles leilões pesados, muitos judicializados, agora eles falam em pulverização do capital. E, até então, no que eles chamavam de democratização do capital, um acionista poderia ter, no máximo, 5%, isso em setembro. E outubro já mudou para 10%. Ninguém sabe por quê. Segmento novo mercado da B3. Uma das grandes críticas que o mercado faz e justifica para a privatização da Eletrobras é que, privatizando a Eletrobras, a empresa vai melhorar em governança corporativa e transparência, em melhores práticas, e, enfim, isso participou do anúncio do Ministério de Minas e Energia. No entanto, dois meses depois, voltaram atrás. Vamos privatizar, mas não vamos mais ingressar no novo mercado. Por quê? Demora mais. Demora mais, não queremos perder tempo. Ou seja, privatizamos a qualquer custo, de qualquer jeito. Porque as maiores vantagens que eram vistas, agora já não são mais vistas. A polêmica Golden Share. Golden Share, para familiarizar a todos, é como se fosse uma ação de poder de veto, como se, mesmo depois de privatizada, a União, enquanto acionista, pudesse vetar algumas coisas. O Ministério de Minas e Energia anuncia que tem os interesses em colocar o Golden Share, hoje já saiu o projeto de lei, consta realmente uma Golden Share classificada pelo relator em audiências públicas como uma Golden Share fraca, mas o próprio governo quer o fim das Golden Shares que ele já tem. Então, é uma enorme contradição. Até quando vão durar essas Golden Shares da Eletrobras? Até quando realmente vão durar essas Golden Shares? essa capacidade de veto. Diminuição do Estado? A privatização da Eletrobras pode criar uma nova estatal e mais duas agências públicas. Então, você privatiza uma estatal para abrir mais três. FIENG e FIESP se opõem ao processo. É óbvio. As federações de indústria, 40% do custo da indústria é energia elétrica. O impacto na tarifa vai realmente atrapalhar muito as indústrias. A Federação de Indústrias de Minas Gerais foi a primeira a se pronunciar. Acho que aquele texto ali é do final de agosto. É uma palavra do presidente. A FIESP também, no final de dezembro, questionou bastante o modelo. Ex-presidente do Conselho de Administração da Eletrobras. Esse senhor esteve como presidente do Conselho de Administração da Eletrobras, o senhor José Leís Alqueres, até o início do ano passado, meses antes de ser deflagrado o processo de privatização da Eletrobras. Então, ele critica bastante esse modelo que é chamado modelo de corporation, de pulverização de capital, para que a Eletrobras não vire um monstro. Palavras dele no jornal Globo. Ouçam e procurem bastante os textos e, enfim, vídeos no YouTube do José Luiz Alqueres falando sobre esse processo. Porque, assim, como eu digo, talvez quando eu, diretor da Associação dos Empregados de Furnas, fale a respeito do assunto, vocês podem ter uma certa reserva. Mas eu estou falando aí, olha, de um ex-presidente do Conselho de Administração no atual governo que já se colocou favorável à privatização, mas que tem sérias críticas a esse modelo. Bom, atrasos no cronograma. Enfim, a gente também participou dentro desse processo de um jogo de mídia muito grande que movimentou bastante as ações da Eletrobras. Temer recebe o modelo de privatização em setembro. Regras da privatização serão enviadas no mês de outubro. O governo vai enviar a privatização em novembro. O governo envia a privatização ao Congresso na próxima semana, em dezembro. Também não chegou em dezembro até que o PL chegue à Câmara em janeiro. depois de tanta resistência, de tanta procrastinação do processo para chegar ao projeto de lei, qual é a impressão da grande mídia? Expectativa, privatização da Eletrobras tem barreiras políticas e jurídicas fortíssimas. Estou aqui falando especificamente do projeto de lei, mas, a essa altura do campeonato, se não me engano, 25 de janeiro, a medida provisória 814, que falávamos ainda agora, já tinha passado já tinha sido suspensa para uma liminar no TRF de Pernambuco. Então, todas as movimentações que eu mostrei ali anteriormente, todos os decretos, a medida provisória, todos eles, para cada medida do governo, há um processo judicial. Passa ou não passa? PL da Eletrobras, como está, não passa nem em 2018 nem nunca. Palavras do atual relator. Vamos aguardar o relatório, mas são palavras do atual relator. Relator de privatização da Eletrobras quer um BIR por ano para o Rio de São Francisco. Esse é um outro questionamento. Por que só para o Rio de São Francisco? E, assim, fala-se em construir uma agência para o Rio de São Francisco no sertão da Bahia. Por que? Se ele nasce aqui na Serra da Canasta, em Minas Gerais. E outra coisa, a gente tem aqui também o Rio Grande, a gente tem outros rios importantes no Brasil, Rio Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, Rio Tocantins. A instalação polêmica da comissão especial, o deputado Patruz deve lembrar bem, na primeira semana de tentativa de instalação da comissão, por questão de ordem do deputado Arlindo Chinaglia, a comissão não foi instalada pelo simples fato de as comissões permanentes não estarem instaladas. E, necessariamente, você tem a necessidade de alguns membros serem membros dessas comissões permanentes, por exemplo, membros da comissão de Minas e Energia. Enfim, na semana seguinte, a comissão passou, foi instalada, esse é um outro ponto polêmico e há discussão a respeito disso até hoje. Bom, instaladas as comissões, começam, em seguida, as audiências públicas. As audiências públicas têm sido marcadas pela pouca presença do governo, a oposição têm sido muito contundentes. Talvez uma análise pessoal seja porque o projeto de lei não é tão defensável assim. Não é, enfim, a gente pode perceber até ali a pouca atenção, é porque, se vocês perceberem, amanhã a gente tem a audiência pública, o próprio relator e o presidente da comissão, eles pouco ficam na sala. E, enfim, isso acaba atrapalhando bastante o trabalho e a dinâmica da comissão. volta a dizer, avaliação pessoal. Últimas notícias para que vocês tenham uma noção de como esse processo está circulando na mídia hoje. Presidente da Eletrobras, para Moreira, ministro de Minas e Energia. Não há tempo para privatização. TCU atrasa a análise digital e o governo terá que adiar leilão das distribuidoras da Eletrobras. Ou seja, o processo já está com o cronograma ainda mais atrasado. Incertezas da própria Eletrobras, valor econômico semana passada. Eletrobras, isso é muito sério, gente, Eletrobras aponta incertezas sobre a privatização. No relatório enviado à SEC, que é a CVM americana, a Eletrobras apontou todas as incertezas que ela tem a respeito do processo de privatização. Ela não tem, hoje, um norte de como vai ficar a Eletrobras depois desse processo, depois dessa condução, mesmo porque consideremos que hoje ela tem um projeto de lei em mãos. Depois desse projeto de lei ser emendado, de ter um novo relatório, enfim, eles não têm a menor noção. E a gente está falando disso. de um setor importantíssimo, de um setor de energia elétrica, um setor que, no Brasil, enfim, no mundo, o setor de energia elétrica é conhecido como ser um setor pouco palatável politicamente, pois, vejam, foi o setor de energia que quebrou no Brasil o ciclo apagão de 2001, quebrou o ciclo do PSDB. Foi, por exemplo, a liberalização do mercado de energia elétrica na Califórnia que deu a roupagem política para o Arnold Schwarzenegger, porque o Estado ficou quebrado. Então, assim, a mistura de energia elétrica com política sem planejamento, ela tem resultados catastróficos, a história mostra. Já estou finalizando, está? Está ótimo. Bom, ontem, o Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, trouxe matérias fortes, Eletrobras, privatização ou doação? Está todo mundo batendo muito no preço. Não sei. A agência Sportlight fez uma, questionou essa campanha que a Eletrobras pagou dois milhões de reais para que falassem mal da própria empresa. Então, percebam como o ambiente está todo contaminado. Uma campanha de baixo nível, lamentável, do Ministério das Minas e Energia, vou falar um pouco mais sobre isso no final. A campanha sobre privatização da Eletrobras gera revolta. Enfim, funcionários processam o Ministério das Minas e Energia por postagens em redes sociais, postagens duras, agressivas que não condizem com o Ministério de Estado na minha avaliação. Bom, sob suspeita, há uma tentativa de instalação de uma CPI no Senado, só que ela não é instalada, mesmo com as assinaturas. O Tribunal de Contas da União pede a investigação dos valores de privatização da Eletrobras. Conclusão. Conclusão de tarifa. Bom, a Fiesp, Federação de Indústrias, que historicamente sempre teve um perfil liberal, ela faz uma crítica forte e aponta que com esse modelo de privatização, a gente vai ter aí um custo de 460 bilhões de reais em 30 anos. 460 bilhões de reais falam que essa privatização aí é para cobrir os déficits do governo. 12 bilhões não cobre o rodapé do déficit fiscal, que é 150 bilhões. 460 bilhões são três déficits em 30 anos para a população pagar. Ali do lado, é um pouco pequeno, mas, assim, é importante que vocês entendam, em linhas gerais, ali diz, faz um pouco de, olha, primeiro, os juros do cartão de crédito vão cair, não caíram. Uma outra muito emblemática, enfim, aqueles que falam hoje que a energia elétrica vai cair com a privatização da Eletrobras são os mesmos que falavam que as passagens de avião iam cair quando tarifassem as bagagens. É importante fazer essa analogia porque a gente costuma dizer que nós, brasileiros, temos memória curta, mas nem tanto, isso aconteceu ano passado, não vão fazer isso com a gente de novo em tão pouco tempo. A conclusão soberania, faço um destaque aqui, em 1998, final da Copa do Mundo, a gente perdeu a Copa do Mundo para a França, muita gente tem essa lembrança ruim aqui, os cruzeirenses, Ronaldo jogou naquela final, tinha saído do Cruzeiro três anos antes. questão mais que eu quero destacar é o seguinte, 15 dias depois disso, ninguém falou, 25 de julho de 1998, a Embratel foi privatizada num ano eleitoral. A gente teve aqui algumas falas sobre privatização em ano eleitoral e algumas falas sobre privatização das teles. O que eu quero destacar aí? As privatizações feitas dessa forma, corridas, sem discussão com a sociedade, elas podem trazer problemas irreversíveis. O Brasil corre atrás disso até hoje. Nós vendemos para a Embratel 11 satélites, 11 satélites, entre eles do Ministério da Defesa, hoje, que estão com a Star One. Hoje, nós temos que torcer para não termos nenhum problema diplomático com a França. Não é? E, enfim, isso serve de alerta, isso é soberania nacional. Ah, e energia vem de soberania de onde? Quer controlar a indústria de um país? Torne a energia dele intermitente. Simples. Conclusão, opinião popular. Sete em cada dez brasileiros são contra as privatizações. Em relação ao Eletrobras, está ali. Números de agora. Printei hoje da 10 da comissão, PL 9463, 2018. 98% dos que participaram da pesquisa oficial da comissão do PL 9463 discordam do PL 9463. Mais sintomático que isso, impossível. Vou pedir para terminar mesmo. Está ali, olha, que Itamar seguia com a razão. Itamar diz que Furnas não será privatizada. Está finalizando por Furnas, por Minas, pelo Brasil. Patruz, só para aqui um agradecimento ao povo mineiro. Ali eu encerro. Essa aqui é a nossa camisa de campanha em Minas. Enfim, como eu disse, a gente é sempre bem recebido aqui. Enfim, o povo mineiro sempre ajudou a gente nesse processo de resistência com Furnas. E trago também, depois de tudo isso que foi falado pelo Ministério das Minas e Energia, o jaleco da nossa operação de Furnas para representar todos os trabalhadores da Eletrobras e dizer que essa empresa foi construída em 60 anos e não chegou à liderança de energia elétrica na América Latina a ser a maior empresa de energia elétrica da América Latina à toa. Foi com o trabalho e sacrifício desses trabalhadores e de suas famílias. Então, o mínimo que esses trabalhadores merecem é respeito. Eles têm que ser respeitados. E aqui fica o meu registro. Eu trago aqui o jaleco da operação. é de Furnas, mas fica para todos os trabalhadores do Google Eletrobras. Fiquem atentos. Fiquem atentos a essas publicações. Elas não condizem com a realidade. A nossa realidade é de um povo que trabalha e que quer construir uma empresa cada vez melhor por Furnas, por Minas, pelo Brasil. Obrigado. muito obrigado, Vitor. Eu peço desculpas às vezes por fazer algumas intervenções em relação ao tempo contra o meu desejo, porque as exposições são muito boas, porque eu fui advertir também que até as 18 horas é que vai o tempo da nossa gravação aqui do espaço. Nós temos ainda seis pessoas inscritas para falar. Eu quero anunciar aqui também conosco a presença do vereador Pedro Patrus, anunciar também a presença da Nayara Martins, da Central de Movimentos Populares, e do Antoninho, Amarildo e Sandro, do Cine de Furnas. E eu passo agora a palavra ao deputado estadual Imedinho Madeira, presidente da Frente Parlamentar contra a privatização de Furnas. É com prazer, deputado, que eu passo a palavra para ouvir o seu depoimento. Boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar a cada um de vocês e agradecer a presença de cada um de vocês aqui junto com a gente. Queria cumprimentar aqui ao deputado federal, Patrus, e também agradecer por esse apoio, e cumprimentar aqui a deputada estadual João Moraes, ao federal, ao André Quintão, deputado estadual, ao deputado federal Leonardo Quintão, e a todos os deputados que estão apoiando, a todos os deputados aqui da casa que assinou junto com a gente no lançamento da frente. Eu quero agradecer a cada um dos deputados aqui da casa. e cumprimentar também o Nelson José Moreira, ex-ministro, que está aqui participando junto com a gente, ao Miguel Ângelo. Cumprimentar o Miguel em seu nome, eu queria cumprimentar a todos os servidores de Furnas. Nós estamos nessa luta junto contra a privatização do sistema Eletrobras. Privatizar hoje esse sistema é andar na contramão do futuro. Nós não podemos deixar que isso aconteça. é um governo que está vendendo aquilo que ele não adquiriu. E, se ele estivesse vendendo para um preço justo, para investir na saúde do nosso país, nós, às vezes, podíamos até concordar, mas está vendendo aquilo que não adquiriu por um preço de banana. 5% do valor é o que está vendendo. Eu queria pedir aos nobres deputados federais que acordasse, porque, se vocês deixarem isso acontecer e votarem com esse governo, esse projeto, talvez vocês estão com um futuro comprometido. Nós todos fomos eleitos para fiscalizar o governo, para aprovar o projeto, e não é desta forma que fiscaliza, deixar o governo dadado aquilo que não adquiriu. Eu sou da região de Furnas e queria até mandar um recado a todos os deputados federais que é votados naquela região onde é banhado com o Lago de Furnas. Está todo mundo de olho em vocês. Não é vocês ficarem colocando nas suas páginas que é contra a privatização, mas não aloe uma páia, não marca uma reunião, não faz uma mobilização, estão todos de braços cruzados. Nós não precisamos, talvez, tanto só do voto de vocês, não é preciso da mobilização, do empenho, da articulação de vocês. Não é simplesmente vocês ficarem colocando na parna, tentando, talvez, enganar o povo que vocês é contra. Tem que mobilizar, tem que pôr a cara agarratar, porque está dando dado. E nós, na nossa região, o povo até hoje não adaptou. O que aconteceu lá em Furnas foi muito grave. Há 60 anos atrás, quando Furnas chegou, foi um sofrimento. E até hoje, o povo não adaptou. Quantas propriedades que ficaram debaixo das águas, 33 famílias desabrigadas, uma de lá da represa, outra de cá. E se está Furnas, hoje, bem avaliada lá na nossa região, porque houve muito investimento, o turismo, muitos empresários que investiram no turismo da nossa região, o pescador, o investimento que fez, o produtor rural, todo mundo investindo, e vem um governo irresponsável para dar dado aquilo que ele não comprou, não pagou na época o que valia, e agora vendendo a preço de banana. Se estivesse vendendo por 300, 400 bilhões para salvar a nossa saúde, investindo nas entidades que estão precisando, talvez nós podíamos até entender, vendendo a preço de mercado, mas está vendendo aquilo que não adquiriu, que não pagou o que valia, e hoje está dando dado. Então, eu estou aqui hoje, e quantas vezes for preciso ir em Brasília e marcar audiência, reunião aqui na Assembleia, eu estou à disposição para nós não deixar privatizar Furnas. Eu sou contra a privatização, porque eu fui eleito para defender o povo aqui em Minas Gerais e defender o patrimônio do povo, o suor do povo, e agora esse governo querer vender a preço de banana. Numa reunião que eu tive e numa conversa com o Rodrigo Maia, eu falei para ele que a cadeira que nós ocupamos hoje, ela não está na nossa mão, não, ela está na mão do povo. Ninguém de nós somos donos do mandato eternamente, nós temos que aproveitar a cadeira para fazer as coisas certas, fazer o bem, fazer justiça, fazer as coisas corretas, não é aproveitar o mandato para fazer as coisas erradas e vender Eletrobras hoje, vender esse sistema hoje por 10, 12 bilhões, quem que não está vendo que está errado? Qual deputado federal que concorda com esse valor? Vocês estão vendo? Estão de braço cruzado, vocês estão concordando com esse valor? Será que o nosso presidente e que os deputados que estão apoiando vendem os seus bens? Apartamento, fazenda, aquilo que vocês adquiriram por 5% do valor? Vocês não vão vender e estão deixando vender aquilo que é do povo que elegeu vocês. Então, eu estou aqui para defender e vou até o final defendendo. Quero agradecer para a truça, a todos os deputados federal que estão empenhados, aos servidores de FURNA, agradecer, agradecer muito, porque toda vez que vamos em Brasília vocês estão juntos, vocês estão correndo atrás, defendendo o direito de vocês. E vocês têm razão, vocês estão defendendo o direito de vocês. E nós aqui também vamos defender o direito do povo de Minas Gerais, do povo brasileiro. Eu sou contra a privatização, se for preciso, e quantas vezes na Câmara dos Deputados eu estou às ordens para ir e para acompanhar de perto. Muito obrigado. Agradeço ao deputado Emidinho Madeira, reitero aqui, presidente da Frente Parlamentar contra a privatização de FURNAs, agradeço a sua presença, suas palavras de compromisso com a nossa causa. Eu quero também aqui agradecer a direção da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e aos servidores da área de comunicação pela transmissão ao vivo no canal da Assembleia Legislativa deste evento. Eu passo agora, então, a palavra ao próximo inscrito, que é o nosso companheiro Jairo Nogueira. Como é que é o Jairo Nogueira? O Jairo é o secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores CUT Minas Gerais. Boa tarde, cumprimento o Patruz aqui, cumprimentando toda a mesa. Patruz, além de secretário-geral da CUT Minas, também sou funcionário da CEMIG há 30 anos e diretor também do CINDI Eletro. Esse debate aqui para nós é de suma importância aqui hoje na Assembleia, um debate a nível nacional. Nós vivemos isso alguns meses atrás com a questão da privatização das usinas da CEMIG e para nós foi muito dolorido a questão das usinas da CEMIG terem passado e a gente não viu um empenho tão grande de alguns deputados que estiveram aqui com a gente nessa mesa, sabe, Patruz? Fizeram discursos maravilhosos aqui em Brasília, mas a gente não sentiu o mesmo empenho na hora da defesa do patrimônio do povo mineiro, que eram as usinas e da gente tentar barrar e alguns até mesmo da base do governo usam o termo eles como se não fizesse parte de todo o processo. Então, que os companheiros de Furnas e os companheiros do sistema Eletrobras fiquem atentos para que a gente não se iluda de novo nessa questão da tentativa de privatização do sistema Eletrobras. Como já disse o companheiro da Associação de Furnas, a Eletrobras é muito grande, ela representa algo muito forte aqui no Brasil e, se privatizar o sistema Eletrobras, as outras empresas irão ser privatizadas, porque não haverá motivo para não privatizar uma CEMIG, por exemplo. Se você privatiza a Eletrobras, que detém um número enorme de usinas, detém várias distribuidoras, por que não privatizar a CEMIG no passo logo depois desse processo? E é um processo que vem no Brasil desde 1995, na tentativa de privatização de todo o setor elétrico, no momento, conseguiram privatizar o sistema de telefonia, o sistema bancário quase foi todo privatizado, e alguém já disse aqui que o sistema de telefonia no Brasil não é bom, o sistema bancário muito menos, mesmo depois de privatizado. E teve alguns fatores que é bom a gente colocar aqui, porque a gente fala o seguinte, que se privatizar a Eletrobras, a conta de luz vai aumentar. E isso é fato, isso a gente não está fazendo aqui um jargão e nem fazendo aqui terrorismo com a população. Por exemplo, durante o processo de privatização do setor elétrico na década de 90, em 97, a tarifa de energia no Brasil, de 97 a 2003, ela teve um salto, ela subiu cerca de 250%. Por isso que muitos de nós afirmam que a tarifa no Brasil é uma das mais caras do mundo, enquanto que a inflação no mesmo período subiu 50%. Isso são dados do IBGE. No período de 95 a 2015, a inflação no Brasil foi, em média, teve um aumento de 340%. A tarifa de energia subiu 750% nesse período. Então, tem que se discutir, e o único momento que teve uma queda considerável da questão da tarifa de energia foi no período de 2012, quando teve a questão da 759. Da 579. na questão da renovação das concessões para que a tarifa fique baixa. É uma lógica de mercado, eles não vão aceitar, caso privatize a Eletrobras, que já foi dito aqui por vários na mesa, que fique o valor baixo ou que fique tendo energia para todo o povo brasileiro de um país com extensões continentais como o nosso. Então, a questão da privatização da Eletrobras é uma questão também social. que se privatizar a Eletrobras e se a tarifa subir muito, o povo brasileiro não vai ter acesso à energia elétrica, que hoje é essencial. O povo hoje não vive sem energia elétrica. Muitos hoje usam, infelizmente, o critério até de ter gato em casa, porque não consegue pagar energia elétrica. A média aqui em Minas Gerais da tarifa de energia para uma família com quatro pessoas é de R$ 200. Uma família que vive de salário mínimo, como consegue pagar uma energia de R$ 200? Então, a gente está discutindo a reestatização, voltando para o Estado brasileiro, a questão da energia elétrica no Brasil, para a gente estar discutindo, de fato, uma tarifa social no Brasil. De fato, que tarifa seria essa a ser cobrada aqui no Brasil que a gente ficaria espantado com os valores que seriam muito mais baixos do que a gente paga hoje. Então, o processo que está colocado hoje no Brasil de privatização vai entregar para o mercado, vai entregar essa energia elétrica para as empresas transnacionais que vão trazer suas sedes para cá, vão usar a nossa energia, não vão pagar nada por essa energia porque elas serão donas dessa energia, vão colocar preço no seu produto e vão vender no mundo inteiro usando a nossa energia elétrica. Então, o que a gente precisa fazer aqui no Brasil com o sistema Eletrobras, primeiro, é não deixar privatizar. Está no final de mandato, está no período perigoso para todos nós brasileiros e a gente não deve deixar privatizar a Eletrobras, fazer um debate com um novo governo que, na nossa esperança, seja um governo que revogue todas essas medidas colocadas por esse governo golpista que está aí no Brasil hoje e que a gente consiga fazer um debate amplo com a sociedade brasileira da questão da energia elétrica, da restatização, de como deve ser cobrada a tarifa, de uma tarifa social e de pessoas que talvez não tenham que pagar a energia elétrica. Porque o custo da energia lá na usina nos possibilita isso hoje, fazer essa conversa aqui no Brasil. Que as pessoas mais pobres que moram em periferias, que moram em locais isolados aqui do nosso grande Brasil, talvez nem paguem energia elétrica. Tenham a energia como um bem social, como a água e para ser usada de forma gratuita, porque nós temos condições de fazer isso hoje no Brasil, pelo tipo de geração de energia que nós temos no Brasil hoje. Então, o que eu coloco aqui trago um alerta. Vou ser breve nas minhas palavras, para dar a oportunidade de outros companheiros falarem. A questão do golpe, como disse o companheiro aqui de Furnas, a energia, ela influencia muito na questão política. quando em 2012, no governo Dilma, teve uma proposta da 579, da renovação das usinas para baixar o valor da tarifa de energia e nós conseguimos comprovar isso através de números, infelizmente, por uma questão política, três estados não aderiram e conseguiram destruir aquela proposta. São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Por coincidência, três estados governados pelo PSDB. Logo depois vem a eleição em 2014, logo depois veio um golpe e aí entra-se um projeto que já era um projeto lá atrás do PSDB e de parte do PMDB, que é a tal da Ponte para o Futuro, onde a questão da energia era terminar o processo que não foi concluído lá em 1995, 1997, de privatização de todo o parque de energia do Brasil. Então, o que está colocado aí faz parte de um golpe. Como eu disse para a gente ficar atento, nós distribuímos hoje um jornal aqui que está sendo distribuído em todo o estado de Minas Gerais, como os deputados mineiros votaram em vários projetos que influenciaram a vida do povo brasileiro. Desde o pré-sal, a reforma tabarista, a terceirização irrestrita, a questão da emenda constitucional da PEC 241, que virou a emenda 95, que congela os investimentos em educação e saúde por 20 anos, e como que esses deputados vão votar caso venha uma PEC da questão da energia elétrica. Aqui dá para a gente ter uma ideia, aqui estão todos os deputados mineiros. Dá para a gente ter uma ideia de como eles vão votar caso uma medida provisória seja colocada no parlamento, por isso não podemos deixar de ser colocada essa medida provisória. Porque aqui tem um discurso, infelizmente, lá no parlamento pode ter outro, por imposição do seu partido ou imposição do governo de qual ele faz base, de qual ele é aliado. Então, nós corremos um grande risco no Brasil, infelizmente, do sistema eletrobrás ser privatizado em um ano eleitoral, há poucos meses de eleição, e a gente não conseguir reverter isso de forma muito clara. Então, que a gente tenha essa consciência que o povo brasileiro acompanhe esse material, acompanhe a posição dos seus deputados na região, dos deputados mineiros que estão lá na Câmara Federal, e que a gente consiga, pelo futuro do nosso povo, sabe, patroa, pelo futuro dos nossos filhos, das nossas crianças, que a gente consiga reverter essa situação da eletrobrás, que a gente consiga ter eleição no Brasil esse ano, e que seja eleito um novo governo, que a gente faça uma discussão séria sobre o futuro da nação brasileira, porque da forma que está, e se vender eletrobrás vai piorar muito para a gente. Era esse o recado que a Cultimina se traz aqui para todos, agradeço aqui pelo convite, por estar aqui na mesa, e fiz uma fala mais curta aqui para dar oportunidade de outros companheiros poderem falar, e estamos aí na luta contra a privatização do sistema eletrobrás e furnas, que nasceu, que está aqui em Minas Gerais, nós estamos aí na luta para que não seja privatizada junto. Muito obrigado. Muito obrigado, companheiro Jairo. Eu passo agora a palavra ao nosso companheiro professor, presidente do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, Paulo Bretas. Primeiramente, minha saudação a todos e todas, minha saudação especial aos funcionários, servidores, bravos servidores de Furnas, bravos servidores da Eletrobrás, que nesse momento cada um sabe o que está passando. Tanta ameaça, tanta mentira, tanta imprudência, e eu parabenizo vocês pela luta, pelo esforço, pela garra. Quero saudar a mesa em nome do meu querido deputado Patruzio Ananias, amigo de muitos anos, e quero elogiar os deputados que aqui estiveram presentes hoje. os deputados federais, estaduais, pela coragem por se colocar nesse momento grave da história do nosso país, onde, após um golpe que pretende, por fim, a toda uma trajetória de resgate da política social do país, que pretende, a força, impor ao país uma lógica neoliberal, altamente questionável, com base na venda do patrimônio desse país, nós estamos passando por momentos muito difíceis. Eu acordo todos os dias de manhã, eu tenho a sensação que eu estou voltando para a República Velha. eu acordo todos os dias de manhã e penso naquilo que esse governo vai fazer naquele dia para, uma vez mais, tirar do povo brasileiro algum pedaço de esperança, algum pedaço de patrimônio, algum pedaço de vida. eu sou o presidente do Conselho Regional de Economia, evidentemente, nós temos economistas que pensam diferente de mim, mas eu tenho a certeza absoluta que os economistas que hoje estão dirigindo o Conselho, a minha diretoria, nós estamos irmanados com vocês, funcionários e furnas, estamos irmanados com os deputados federais e estaduais que defendem a soberania desse país. Porque, se continuarmos nesse ritmo, e eu digo mais, nós estamos aí há cinco meses das eleições, há oito meses do final desse governo, eu me recuso a chamar o senhor tema de presidente, me recuso, golpistas armaram para tirar do povo brasileiro uma trajetória de construção de um país diferente, um país que resgatasse coisas que vêm lá de trás. Fomos o último país, o penúltimo país do mundo a abolir a escravidão. Somos conhecidos no mundo hoje de maneira jocosa por tantas imprudências e tantas medidas altamente questionáveis. Assim como é questionável todo esse processo de privatização, assim como é questionável os valores aos quais eles chegam pelos cálculos que lhes dão em mente, assim como é questionável tudo aquilo que eles vêm fazendo de destruição da legislação trabalhista, de precarização da mão de obra no Brasil, porque são incapazes de resolver os problemas da República, são incapazes de resolver os problemas econômicos desse país, mentem descaradamente, prometeram que ia haver aumento do emprego, cadê o emprego? Prometeram que ia fazer a economia crescer, cadê o crescimento da economia? Então, é um momento grave, mas é um momento de esperança, é um momento de eleição, é um momento de sabermos escolher novamente, é um momento de resgatarmos esse país para os brasileiros e não para aqueles que querem aproveitar-se do país apenas para ter lucro, apenas para ganhar o dinheiro nos juros, apenas para vir aqui e ganhar e nada deixar. agradeço a todos, agradeço o convite e muito obrigado. Nosso agradecimento à contribuição do professor Paulo Bretas e eu passo agora a palavra ao nosso companheiro Miguel Ângelo de Mello, presidente do Sindicato dos Eletricitários de Furnas. O próximo inscrito é o companheiro Gilmar de Souza Pinto, coordenador da Federação Nacional dos Urbanitários. Bom, boa tarde, companheirada, todos e todas, cumprimento a mesa, na pessoa do patruz, na verdade, na Federação dos Urbanitários e o Tornado Administrativo, representando aqui o presidente Pedro Brois, que é paraense, e muito já se foi dito e também, patruz, a questão do tempo é danada, não dá para se acumular o tempo, então os gastam muito e os outros acabam ficando sem, mas vamos lá, vamos ver o que dá para a gente ir fazendo aqui. Não tem ponta solta. Só uma questãozinha aqui, nós já fizemos aqui nossa autocrítica, na próxima vez vamos estabelecer um acerto breve em relação ao uso do tempo, que é um bem escasso. Exatamente, não dá para acumular, não dá para guardar no bolso e usar depois. Não tem nada solto, faz parte do golpe que foi dado nesse país, que vem sendo dado nesse país. Estou vendo a faixa dos companheiros petroleiros ali, que também, sendo sucateado, esse governo golpista e essa quadrilha que tomou de assalto o Planalto acabou com a indústria naval no Brasil, que é um absurdo, um dos problemas. Então, não tem nada por acaso. E o setor elétrico é uma sequência dessa bandidagem toda que está acontecendo no país. Uma coisa que foi dita aqui, só vou lembrar alguns pontos, que a maioria das coisas, de fato, já foram colocadas, é quem defende a não privatização, vamos ficar atentos, de fato, por quê? Quem defende a não privatização, porque já foi falado da Fiesp e da Fieng, nós sabemos bem quais são os interesses deles. Não são interesses que diz respeito ao desenvolvimento, ao desenvolvimento até sim, mas que tenha relação com as questões sociais dessa nação. E a energia elétrica é um bem essencial à nossa sociedade como um todo. Então, ficar atento, como já foi dito também, em muitos discursos que são feitos que não se traduzem na prática. Vem para discursar, ainda mais no ano eleitoral. Aí é estratégico, me fazer defesa do que acho que cai nas graças do povo para ganhar voto. O compromisso, de fato, que tem são com outros, com empresários, com grupo empresarial, com financiarização, com tudo isso. Então, ficar atento a esses detalhes. uma outra coisa que, para mim, pelo menos, que eu estou entendendo, que faz parte também, o que vai ser feito com esse dinheiro dessa outorga? Que eu imagino que é para comprar mais deputados, que é isso que o Temer tem feito. Ele está usando dinheiro para comprar deputados. Já fez isso outras vezes, de repente, está de novo no pensamento deles. É para comprar deputados para conseguir alavancar e passar o que está passando. Porque eles não têm comprometimento com esse país. Definitivamente, o absurdo todo é esse. É tirar e entregar todas as nossas riquezas. E quando se faz isso, até do ponto de vista, Patrúcio citou a questão das empresas privadas, também não sou contra. Sou contra a privatização de empresas estatais, principalmente das nossas riquezas, da entrega, como está sendo feito. Mas veja bem, do setor elétrico, se você entrega da forma que está entregando, porque isso não é privatização, isso é entrega, isso é transferência, porque eles vão pagar uma outorga ao governo, que vai comprar votos, por outro lado, eles vão colocar esse dinheiro na tarifa e vão pagar isso, porque muitas das vezes vai no BNDES, não estou sendo contra o BNDES fazer isso, mas vão pagar o BNDES com os lucros que essas empresas gerarão. Então, isso é transferência, isso não é venda, não, é diferente. São relações muito promíscuas, inclusive, que fazem essas transferências de mão, simples e puramente. O dinheiro que poderia ser benefício da sociedade vai para a mão da iniciativa privada. É isso que vão fazer, na realidade, é transferência. E, nesse aspecto, uma vez que, isso na mão da iniciativa privada, já está claro a instabilidade e insegurança do setor elétrico, porque a iniciativa privada vem para tirar lucro, vem para tirar lucro e não trazer benefício. Então, compromete o risco que fica tendo no sistema elétrico. aí eu me pergunto como que se pensa um projeto de nação, o desenvolvimento de nação, desconsiderando a energia, não tem jeito. E como é que se vai considerar a energia se o governo não tem mais nenhum controle sobre ela? Como é que se garante o desenvolvimento das indústrias, das empresas, se o governo não tem o menor controle sobre a energia? Então, é uma questão que, para mim, a conta não fecha. Definitivamente, a conta não fecha. E, por fim, uma coisa que sempre me incomodou, desde a criação da questão das agências reguladoras, no meu ponto de vista, eu também, nem quase 30 anos, amigo, a agência nunca regulou para a sociedade. A agência se regula ou se se regula para o mercado ou se regula para a empresa. Regula para a sociedade coisa nenhuma. Estão vendo a sanidade financeira das empresas. Cadê o bem social da energia elétrica? Então, uma questão que nós temos que discutir também, primeiro, a resistência. Não privatizar, ok. Agora, de fato, gente, por que tem gato lá nas áreas de maior vulnerabilidade e tudo mais? Não é porque o pessoal não quer pagar, não, gente, é porque não aguenta, porque não dá conta. Não tem bandido nas periferias, não. Tem pessoas que não estão tendo conta de pagar mais energia. É por isso que tem os gatos, que muitas das vezes é um risco enorme, inclusive, e acontece, às vezes, até incêndios. Compromete a vida das pessoas. Então, nós temos que discutir, para além que não privatizar, não é suficiente para garantir energia para o povo brasileiro. Temos que discutir, de fato, a questão das tarifas sociais. E, para isso, deputados, com todo respeito a Patruz, as demais, a todos, nós temos que levar esse debate, de fato, Patruz já colocou isso aqui, gente, para a sociedade. Os outros espaços que nós pertencemos, que nós frequentamos, e eu estou falando, é do clube que você frequenta, é da sua casa, é do boteco que você vai tomar cerveja, é aí que tem que fazer a discussão, porque não tem negociação com esse governo bandido. Não tem negociação. Então, não vai ser no debate, no diálogo, que a privatização não acontecerá. Só acontecerá se tiver força social. Nós temos que colocar o povo para estar ciente do que está acontecendo. Aí, sim, o povo, no ano como esse, pressionando os deputados, aí pode ser que eles não votem. Ainda mais no ano estratégico como esse. Então, fundamental, levar esse debate, de fato, à sociedade, para que ele entenda todos os riscos. E só mais um detalhe, que é pior, viu, Patruz? O temeroso também, ele está querendo mexer na lei 11.445, que tem a ver com a concessão das águas. E isso é um risco muito grande. Se nós estamos falando do setor elétrico, que a sua maior matriz é a água, que se privatizar, já privatiza um pouco das águas. Só que o do setor de água e saneamento é diferente, a concessão é municipalizada. É diferente. Então, você imagina, se ele altera essa lei conforme ele está querendo, os municípios poderão entregar as concessões de suas águas e saneamento para quem eles quiserem. E aí volta de novo as relações promíscuas entre o poder público e o poder privado. O risco é muito grande. Então, não tem ponta solta. A questão da Petrobras, nós já vimos aí o que está acontecendo, a quantidade de coisa que já perdemos com isso, e a questão da energia, e a água está vindo por aí também. Sem contar que, mais uma das questões que fazem parte do golpe, que é privatizar o SUS. A EC95, já foi falada dela aqui, que é o congelamento de investimentos, que para mim não é com o PEC do gasto para cair no gosto do povo, mas é congelamento de investimento, a educação e saúde é investimento, por 20 anos. Então, o pacote é muito grande. Estamos no ano essencial, um ano fundamental, eleições, eu espero que tenham eleições, porque o golpe ainda está se fazendo e a gente ainda não sabe até onde vai. O companheiro falou, cada dia tem mais uma burdoada na cabeça da gente, então, tomo um momento de resistência, mas vamos lá, estamos juntos, não privatização, e, por fim, não menos importante, Lula livre. Obrigado, companheiro Gilmar. Dando sequência, então, à ordem dos inscritos, o próximo é o nosso companheiro Miguel Ângelo de Melo, presidente do Sindicato dos Electricitários de Furnas. Boa tarde a todos, a todas. O pessoal está cansando, parece que já está indo, não é, Patrúcio? Mas tem muita gente assistindo lá pela televisão, viu? Mas, em nome do Patrúcio, eu quero cumprimentar toda a mesa e agradecer pela oportunidade, pelo espaço que essa casa tem nos recebido. e não quero ser redundante a tudo aquilo que aqui já foi demonstrado e muito bem demonstrado, mas gostaria de agradecer, fazer um agradecimento especial ao Cinde Eletro, que perderam as usinas e continua dando apoio a Furnas, que é um patrimônio de meninas. Então, quero agradecer, Caio, a todos vocês por estar nos apoiando aí, Furnas, pelo menos defender parte de Minas Gerais. E agradecer a todos os trabalhadores e trabalhadoras de Furnas, aqui presentes, a Zé, que também deslocou lá do Rio, que é sacrificante, e, Patrúzio, dizer a vocês que a gente, cada vez que passa, participa dessas audiências, a gente está sentindo mais firmeza no chão. A primeira vez que conseguimos criar a Frente Parlamentar, que o Emidinho esteve lá em Furnas, para juntar com a população e começar a explicar para a população o que a privatização de Furnas poderia causar para aqueles todos os municípios que já sofreram, a gente fica satisfeito de estar aqui hoje e ver na conscientização também dos parlamentares e se ajuntando nas duas frentes, tanto a Frente Federal como a Frente Estadual, para nos dar esse apoio que não é fácil, porque a gente está lutando desde lá de trás, mas só a gente não conseguiria impedir esse desmano do governo, essa irresponsabilidade que ele está querendo fazer. Quer dizer, está saindo quase no paletó de madeira e querendo fazer essa tragédia com o nosso país, não só a nível nacional, mas principalmente para o Estado de Minas. Nós temos que fazer sim e continuar na luta para que essa irresponsabilidade não vá à frente. Então, Patrúcio, eu quero agradecer muito a sua pessoa e sei que a sua mão dá sorte, tudo que você põe a mão dá sorte. Assim fala o meu cunhado Dimas, que é seu colega na faculdade, aqui de professores. Então, vamos torcer e pedir a Deus que vocês, parlamentares federais, junto com os estaduais, consigam e consigamos passar pelo menos esse mês de maio que é o mais tenebroso para nós. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, companheiro Miguel. Agora eu passo para o nosso último inscrito. Oi? O Pabllo e o Jefferson. O Jefferson? O Pabllo e o Jefferson. Onde está o Jefferson? O Jefferson não está. Não. É, não está. Então, está. É. O Jefferson, não esqueci você, não, porque não está aqui na lista, viu? Então, vamos colocar aqui agora. Eu passo a palavra para o nosso companheiro Pablo Andrade Dias, da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB. Muito bem. A gente queria primeiro saudar a mesa, saudar os presentes, saudar os ouvintes que estão em casa também. A primeira constatação que a gente tem é entender o profundo ataque sobre a soberania. A soberania tem dois aspectos da soberania. A soberania nacional, no sentido que a capacidade que um país, as suas instituições, têm de definir os seus rumos e o seu futuro. e o outro aspecto da soberania, que é a soberania popular, que é o povo determinar o que vai ser a vida dos seus filhos, que é o povo determinar aquilo que é essencial para a sua sobrevivência e o caminho que vai trilhar com aquilo que é essencial para a sua sobrevivência e para o seu futuro, para o desenvolvimento da própria nação. Então, a gente vive hoje no Brasil um ataque profundo sobre a soberania brasileira. E esse ataque profundo vem de fora. Nas apresentações, mostrou como que os Estados Unidos, como que a China, a Europa, lidam com o seu sistema energético e são justamente esses, e aí, sobretudo, os Estados Unidos e a Europa, que é o centro do orquestrar o desenvolvimento capitalista no mundo, que pensaram, articularam e têm um interesse profundo no golpe do Brasil. E aí, como eles não tinham capacidade de fazer isso sem dar um golpe no Brasil, eles tiveram que orquestrar um golpe e colocar um fantoche que é o Temer, que é a pessoa que hoje executa e entrega as nossas riquezas para o interesse privado e para o capital privado na voracidade que têm feito. E a gente percebe nas medidas do Temer e aí na Petrobras, na Eletrobras, na tendência de privatização da água que teve fora das corporações agora, enfim, nesse processo todo, é que o interesse é entregar 100% dos recursos estratégicos nossos, que são estratégicos para o mundo, estratégicos para nós e para o capital, e entregar o mais rápido possível. É impressionante o processo e a velocidade de entrega da Petrobras ou de desmembramento da Petrobras, de desmanchar a legislação que garantia o interesse da Petrobras, a velocidade que avança e acelera o processo da Petrobras, a MP579, que reduziu a tarifa de energia, teve que passar por 500 mil debates, 500 mil, para a gente conseguir reduzir um pouco a tarifa de energia. Agora, o processo e a velocidade para privatizar um bem estratégico é ultra-veloz, é ultra-agressivo. Então, a gente vai percebendo esse interesse e isso coloca aos olhos dos capitalistas, aos olhos das grandes empresas do capital internacional, uma oportunidade de lucro sem precedentes na história do Brasil, tanto com o processo da Petrobras quanto com o processo da Eletrobras. E é isso, a grande disputa, o grande jogo, o que está por trás do processo do golpe, está dentro desse bojo. Eu vou evitar falar o que já falaram, mas já falaram da Eletrobras, a maior empresa de energia na América Latina, 31% da energia gerada no Brasil é ela que gera, 47% das linhas de transmissão, o preço da energia que ela vende no mercado é um quarto do preço do mercado no Brasil, que faz reduzir a tarefa de energia. Enfim, mas eu acho que tem um elemento que chama a atenção e que ainda não surgiu, é que todo esse patrimônio, tudo isso, foi construído pelas mãos dos trabalhadores da construção civil na época da construção das barragens, mas, sobretudo, dos trabalhadores eletricitários que constroem toda a empresa e que fundamentaram e ergueram essa empresa nos seus mais de 60 anos de história. Isso é um elemento fundamental, a gente entender que o que está sendo entregue é algo que foi construído, gestado e garantido pela mão dos trabalhadores brasileiros e que agora está sendo colocado em xeque e o interesse de entregar esse patrimônio. E uma segunda questão é justamente isso, que, além de ter sido construído pelas mãos dos trabalhadores, o sistema eletrobrás como um todo, todas as suas empresas, as suas subsidiárias, foram pagas pelo povo brasileiro através da tarifa da energia. cada centavo de obra, de investimento, ele já foi pago e revertido em gastos do povo trabalhador que pagou as suas contas de energia nesses últimos, nesses 60 anos de existência da empresa. Eu acho que esses dois elementos são centrais porque colocam o sujeito, colocam as pessoas e quem pagou, quem financiou, o povo brasileiro em contato com essa empresa. E, se ela é responsável por 50% da transmissão e 30% da geração da energia no Brasil, significa que todo mundo, todo o povo brasileiro tem contato constante, por mais que não é ela que vende energia lá na porta da minha casa, não é ela que entrega, mas passa pela seja de transmissão dela ou passa pela seja de geração da Eletrobras. Ou seja, todo o povo brasileiro e todo o povo mineiro tem relação direta com a Eletrobras, constantemente e cotidianamente. A privatização. A privatização, basicamente, ela traz três impactos ou tem três grandes repercussões imediatas. Um, aumentar a tarefa de energia. Dois, reduzir o direito dos trabalhadores do setor energético. O processo de privatização, pelo que a gente conhece até agora e a experiência do setor elétrico é isso, grande parte dos acidentes de trabalho são dos terceirizados, então, precariza a mão de trabalho, reduz os direitos dos trabalhadores da empresa e outro, entrega de recursos estratégicos, energéticos, fundamental para a soberania do povo brasileiro. Eu só vou fazer um parênteses no aumento da tarifa de energia, que eu acho que é fundamental. de imediato a privatização da Eletrobras, se a renovação, a mudança da regra tarifária com a privatização for baseado no que foi feito no leilão de São Simão, isso significa de imediato aumento de 15% da tarifa de energia do povo brasileiro hoje. 15% de imediato, assim que a nova regra tarifária já vai aumentar 15%. Isso vai provocar no setor elétrico e aí nas empresas capitalistas do setor elétrico um alvoroço por querer aumentar o seu patamar. Se a Eletrobras, que já está com tudo amortizado, pode aumentar 15% na tarifa de imediato, por que eu não posso aumentar também? Isso vai causar uma especulação e um aumento. A gente fez umas contas rápidas no MAB, a gente calculou que isso vai significar para os próximos 30 anos, se considerar todo o setor elétrico brasileiro, em torno de 5 trilhões um negócio que vai ter incremento de 5 trilhões na ordem de 5 trilhões para os próximos 30 anos. Isso é entrega de patrimônios, é rapinagem, é espoliação de patrimônio público, isso é roubar do trabalhador e do consumidor de energia elétrica, que é todo o povo brasileiro, esses 5 trilhões que vão sair do nada e vão surgir como fonte de lucro para essas grandes empresas. não vou me alongar nas outras questões, mas eu acho que o que preocupa agora é o que fazer. Acho que tem alguns caminhos e algumas possibilidades, uma delas, e aí o Patruz e toda a comissão contra a privatização é fundamental, acho que esse esforço político e institucional de fazer o combate dentro do Congresso e no Congresso Nacional e aqui na Assembleia Legislativa também, tem que ser feito o esforço de envolver prefeitos, envolver vereadores, envolver outros espaços da institucionalidade brasileira, acho que isso é fundamental, mas, como já foi falado, a gente acha que isso é insuficiente para o nível e o tamanho da briga. E a gente tem feito um esforço, nós, movimentos sociais, movimento sindical, as forças de esquerda, as organizações e a militância social no Brasil têm feito um esforço de contar ao povo aquilo que muitas vezes não é contado, que a grande mídia não conta, que os grandes meios de comunicação, que o governo não esclarece e não escancara. Então, a gente tem construído uma ferramenta que a gente está chamando de Congresso do Povo, que é justamente colocar o povo tanto para entrar em contato com essas informações, esses dados, esses elementos, mas, sobretudo, contar, ser o protagonista do projeto de país que quer construir. Então, a gente tem, só aqui em Minas Gerais, a gente já teve, já tem 200 municípios envolvidos no processo da construção do Congresso do Povo. Aconteceu mais de 30 formações de formadores em diversas regiões, em todas as regiões do Estado de Minas já. A gente está colocando o povo para falar quais são os principais problemas do Brasil e apresentar as propostas, as soluções, o caminho de construir, tanto desde o município até esses grandes problemas nacionais. E a gente não tem dúvida, e a gente tem, nós do MAD, o Sindicato, o Petroletro e os Petroleiros, a gente tem entendido e tem levado esse debate da questão energética enquanto elemento central da disputa e dos passos para a construção do Brasil. Então, a gente vai ter o Congresso do Povo Estadual, que vai ser agora 9 e 10 de junho, aqui em Belo Horizonte, e vai ter o Congresso do Povo Nacional, que vai ser no mês de agosto. Aqui em Minas, a gente está com uma meta de 10 mil pessoas, e o Nacional, a gente quer chegar a 100 mil, 200 mil pessoas para debater os principais problemas e construir essas soluções. Então, a gente acha que esse é o caminho. Uma das formas é colocar muita gente sabendo e disposta a lutar por aquilo que é a Eletrobras, por aquilo que é público, aquilo que, de fato, deve ser do povo e deve ser... foi construído e deve continuar sendo construído, protagonizado e servindo ao povo brasileiro. É por isso que a gente diz que água e energia têm que ser com soberania, com distribuição da riqueza e controle popular. Muito obrigado. Agradecemos aqui o companheiro Pablo e passamos a palavra, então, ao nosso companheiro Jefferson Leandro. Boa tarde a todos e todas. Cumprimentar a mesa em nome do Patrus. Importante espaço de debate. E eu vou reforçar aqui o debate ideológico. Afinal de contas, nós estamos na luta ideológica. Não tem uma medida no Congresso Nacional que não retire os privilégios dos banqueiros, dos empresários, muito ao contrário. O que o Congresso Nacional tem feito é isentar as dívidas previdenciárias, todas as dívidas que eles têm com o governo. E o resultado desse processo, seis homens mais ricos do Brasil, detêm a mesma quantidade de dinheiro da metade da população mais pobre do Brasil. Então, é uma luta ideológica. E se fosse uma questão técnica com seriedade de um discurso que está sendo feito sobre a questão econômica, obviamente, não fariam essas isenções sobre esses setores produtivos. Ao contrário, estão querendo impor à classe trabalhadora o preço desse discurso do problema econômico. eu também sou funcionário da CEMIG e quando nós vivíamos aquela difícil democracia, nós passamos por duas tentativas de privatização. Uma já citada aqui, na época do governo de Eduardo Zeredo, conseguimos reverter com uma ação importante do Sindeletro junto ao Legislativo Executivo da Marfranco assumiu um papel importante nesse processo, conseguimos reverter a privatização que estava colocada naquele momento. Em 2014, novamente, aqui na Assembleia Legislativa, uma movimentação em torno da PEC 68 para poder tentar privatizar a empresa de gás e a CEMIG. E conseguimos novamente engavetar essa PEC e manter a CEMIG. É uma empresa de economia mista, mas com majoritariamente do Estado. E esse foi o período antes do golpe. Pós-golpe, nós não conseguimos vencer a medida de privatização das quatro usinas da CEMIG. De um parque gerador de 54 usinas, três usinas representam 50% da energia gerada. São importantes usinas da CEMIG que foram vendidas. O governo do PSDB da época não renovou a concessão de 21 usinas, 18 usinas da CEMIG disputou no leilão e ganhou e as três usinas foram judicializadas. E aí teve o papel do STF também para garantir a privatização dessas usinas, dessas três importantes usinas da CEMIG. CEMIG. CEMIG estava operando e dando manutenção de São Simão Miranda e de Jaguar através de um eliminar concedida para a justiça, obviamente esperando o prazo de execução. E o que o ministro Dias Tófeles fez? Derrubou o eliminar com a argumentação que o governo federal precisava colocar dinheiro em caixa. Isso é matéria jurídica? Não é. Então, quando a gente fala que é com o STF e tudo, é porque o STF está homologando as decisões políticas do Legislativo e do Executivo Nacional. A nossa luta, a nossa trajetória contra a privatização, ela traz para a gente pensar alguns impactos. Os impactos locais, tem vários impactos locais, porque quando se privatiza, você não está privatizando, você não está entregando ao mercado privado, somente aquela estrutura da usina, você está privatizando as águas. E tem muitas atividades ajusantes a montante dessas usinas que elas fomentam o mercado municipal. Muitas dessas represas têm atividades de lazer, da agricultura com a irrigação, que com a privatização correm o risco de não poder utilizar a água e, se utilizar, vai ter que pagar a autórgada da água. É um risco enorme, para as famílias do município, inclusive para o município, principalmente esses que têm uma forte atividade econômica relacionada às águas. Lá em São Simão tem o maior festival de pesca do Brasil. Vamos ver como vai ficar. Aos trabalhadores, hoje, a SEMI, como economia mista, mas, majoritariamente do Estado, a interferência do mercado privado, do mercado financeiro especulativo, já traz um prejuízo enorme. A medida e a ideologia de se diminuir o custo de pessoal para poder maximizar lucro, está trazendo grandes prejuízos, não é somente aos trabalhadores, está trazendo o comprometimento do fornecimento de energia elétrica. nos dois últimos anos saíram 2.058 trabalhadores da SEMIG. Teve equipes inteiras que foram extintas da SEMIG. Tem equipe que fazia manutenção preventiva de subestação. É as equipes que iam atuar para evitar a indisponibilidade de energia. Aí vai nos comprometer, inclusive, com o marco regulatório do DEC, que agora, se não atingir em dois anos consecutivos, não tem, é nem leilão, tem a venda direta ao mercado. Então, a entrada do mercado nesse setor, ela é extremamente prejudicial aos trabalhadores, porque tem essa perspectiva de redução do custo operacional, mas, obviamente, isso vai refletir para a sociedade. De que forma? Da própria disponibilidade da energia elétrica, que pode estar comprometida, da demora do reestabelecimento, caso de indisponibilidade, porque o que a gente mais vê é corte de orçamento. A empresa, ela fica prejudicada também, porque, com o aumento da conta e na ediplência, ela tende a aumentar e, obviamente, aos consumidores fica o maior prejuízo. E aí, é importante que o Nelson Rubin abriu para o debate, aí acho que era a gente conversar um pouco, porque eu sou um trabalhador, sou eletricista da transmissora. E, quando você citou do leilão dos ativos, sobre a perspectiva de se construir e, posteriormente, no fim da concessão, passar ao Estado, mas, na nossa realidade lá, a gente viu alguns problemas. A linha de transmissão da IENG, onde a CEMIG era responsável pela inspeção da rede e a IENG pela manutenção da rede, a IENG, ela economizou tanto na manutenção preventiva que as indisponibilidades de energia que tiveram naquela linha de transmissão foram frutos de falta de manutenção. E aí, a gente não sabe se o custo, ele, qual que é a proporcionalidade do custo, tinha que fazer essa conta para entender se o custo da indisponibilidade, porque a transmissora tem que pagar a parcela variável para a ANEL, é caro, os consumidores pagam, então, fica, então, tínhamos que fazer essa conta para poder ver de fato se vender, fazer o leilão com empresas privadas se, de fato, ela é cabível, nesse sentido da garantia da disponibilidade. E a outra questão é que você citou aqui, por exemplo, a tarifa de São Simão, R$ 122, que foi o edital do leilão. Tarifa anterior, acho que você vai ter a informação mais precisa, mas ela era aproximada de R$ 60,00. Dobrou, ela dobra o valor de tarifa, que já é um impacto direto na conta dos consumidores de energia elétrica. quase triplica, quase triplica, o valor. E, com a privatização, obviamente, o valor, o percentual da tarifa, ele vai aumentar novamente. E nós, assim, eu acho que eu nunca vi na minha história na Semig, se aumentar tanta tarifa depois da medida provisória do 579. Agora, nós tivemos um reajuste na distribuidora, na Semig distribuidora, de 25% de revisão tarifária. Isso vai colocar um gargalo no orçamento familiar. E é por isso que nós estamos tratando essa questão como ideológica, porque não dá para tratar a privatização da Eletrobras fragmentada do que ia estar acontecendo no Brasil. Porque, quando o governo federal ele dá o golpe na agenda da inflação baixa, porque a inflação de dois reais só reajusta os nossos salários, em contrapartida os bens de consumo aumentam mais de 50%, está estrangulando o orçamento familiar. E se aumenta a conta de energia elétrica, é mais um gargalo que coloca ali. Você vai implementar a miséria, as famílias que têm dívida vão ter mais dívidas, você diminui o poder de consumo, o poder de compra das famílias. Então, por isso que tem que ser um tratamento ideológico nessa perspectiva. Então, por isso é que o Sindicato está nessa luta, não só em Furnas, pode contar com o Sindicato de Eletro, nós estamos organizados também a FNU, a CUT, essa luta é uma luta nacional que o Sindicato deve incorporar, porque não dá para a gente ficar isolado nesse momento. E, para encerrar, Lula livre. Agradeço aqui, em nome da mesa, a participação do nosso companheiro Jefferson Leandro Teixeira da Silva, coordenador-geral do Sindicato de Eletro de Minas Gerais. E, assim, nós estamos chegando ao fim dos nossos trabalhos. Eu quero agradecer a presença das pessoas que aqui vieram somar conosco nessa tarde na defesa da Eletrobras e do patrimônio do povo brasileiro. Quero agradecer todos os integrantes. Nós não vamos abrir para o plenário, não, por uma orientação que recebemos também, e dado também a questão da exigüidade do tempo. Então, foi o formato... Vamos montar uma frente de defesa dos bancos também. Exatamente. Porque hoje aqui, essa audiência, ela foi acertada em função da Eletrobras. A nossa luta se estende a toda a defesa do patrimônio brasileiro. Então, o nosso mandato também, as pessoas que aqui viemos, os movimentos, seguramente, estamos também prontos para fazermos também essa defesa dos bancos estatais, públicos brasileiros, que tanto têm contribuído para o desenvolvimento do nosso país. Mas eu quero, então, agradecer muito a presença das pessoas que aqui vieram, agradecer os integrantes da mesa, as pessoas que aqui falaram, à parlamentar e os parlamentares, de maneira muito especial, agradecer à parlamentar, deputada federal, Jô Moraes, que resistiu bravamente conosco aqui até o final dos nossos trabalhos. Presto também um depoimento aqui de que a Jô tem sido também uma valorosa combatente lá na comissão especial, sempre presente, sempre lutando conosco contra essa privatização e apresentando dados, argumentos importantes. Quero, mais uma vez, agradecer à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, à sua mesa diretora, por este espaço e, de maneira muito especial, agradecer à Assembleia e à equipe de comunicação da Assembleia, à TV Assembleia, pela cobertura deste evento, pela disponibilidade e boa vontade com que fizeram esse trabalho. Eu penso que o nosso objetivo foi plenamente cumprido. Nós vamos continuar nessa luta, nós vamos ter... Essa luta está contextualizada em outras lutas mais amplas que aqui foram também mencionadas, mas hoje aqui o objetivo específico era nós mobilizarmos a consciência de Minas, a consciência cívica de Minas Gerais, para impedirmos a privatização de furnas e a privatização da Eletrobras e preservarmos o setor elétrico no campo público como um bem essencial à vida e à dignidade das pessoas. Agradeço mais uma vez e declaro, então, encerrado este nosso belo encontro nessa bela tarde de trabalho aqui na Assembleia de Minas. Muito obrigado. 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 Obrigado.